Você no Brasil inteiro, ligado na Globo, ligado no Maracanã, ligado em Flamengo e Vasco, uma vaga na decisão em jogo. Tá lindo o Maracanã. Os dois times já estão no gramado, batendo bola. A festa dos dois dados, olha a coreografia do Maracanã. Sinta a energia. Vamos confirmar as escalações de Flamengo e Vasco dos capitães. O Wallace, Guinha Azul, momento do sorteio ali. O Juiz fazendo o sorteio de quem escolhe campo, escolhe bola. E nós temos a escalação do Flamengo, Paulo Vítor, 48. Pará, número 21. Bressan, 3. E o Wallace, 14. São os zagueiros. Anderson Pico, na lateral esquerda, número 6. Aí o Flamengo tem uma trinca de volantes. Um volante, volante, o Jonas. E dois volantes, meias. O Luiz Antônio, número 15. E o Márcio Araújo, com a número 8. Depois nós temos Marcelo Cirino, na ponta direita, 7. Everton, na ponta esquerda, 22. E o Alexandre, o homem de área. Esta escalação escolhida pelo técnico Vanderlei, Luxemburgo. Aí o Lucha, na expectativa de voltar a uma decisão de campeonato. Foi exatamente um campeonato carioca com o Flamengo. O outro lado, o clube de regatas Vasco da Gama vai a campo com a seguinte formação. O Vasco tem Martins Silva, número 1. Márcio, 2. Luan, número 4. E o Rodrigo, número 3. São os zagueiros. Cristiano, na lateral esquerda, número 6. Aí os dois volantes do Vasco. Serginho, mais a direita, número 8. E Guinha Azul, número 5, mais a esquerda. Aqueles três jogadores atrás do centroavante. Júlio do Santos, número 7. Marcinho é o 10. Rafael Silva foi a novidade para hoje com a 11. E o Gilberto, camisa 9, é um homem diária na escalação do técnico Toriva. O jovem técnico Toriva, comandante do clube de regatas Vasco da Gama. A arbitragem para o jogo desta tarde. Responsabilidade entregue a Rodrigo Nunes de Sá. Com o Rodrigo Figueiredo Correia e o Rodrigo Pereira Joia. Três Rodrigos na arbitragem desta tarde no Maracanã. Vamos ali à beira do gramado. Edson Vianna e o André Galindo acompanhando esses movimentos finais antes da bola rolar. Pois não, Galindo. Você já estava dizendo. Luxemburgo pode voltar a uma final de campeonato depois de 4 anos. Vive essa expectativa. Mas eu te pergunto sobre a substituição do Canteiros. Você optou pelo Luiz Antônio. Boa tarde, Luz. A preferência pelo Luiz Antônio é para poder jogar um pouquinho mais fechado no primeiro tempo. E o Paulinho voltou a sentir a lesão. Então eu fiquei a opção só de mudança com o Arthur. Para tornar o time no segundo tempo mais ofensivo e com contra-ataque. Então eu optei em fechar um pouquinho mais o time no primeiro tempo. Deixar o Gabriel e o Arthur e o Márcio Eduardo para uma mexida de segundo tempo. Muito obrigado. As explicações do professor, Luiz? E o outro lado, Edson Vianna. Muito boa tarde, Luiz Gilberto. Aqui com Doriva, que no segundo ano como técnico profissional já pode chegar mais uma vez a uma final de estadual. Foi campeão paulista no passado com o Ituano. Doriva, muito boa tarde. Depois de muito mistério revelado hoje que Rafael Silva entra no ataque. O que foi determinante para a sua decisão? A performance que ele teve no segundo tempo do primeiro jogo. Ele entrou muito bem. Deu um volume importante para o time. E a gente ainda não tem o Dagoberto no seu auge. E a gente entende que no decorrer do jogo, como os jogos Vasco e Flamengo geralmente são decididos no segundo tempo. A gente pode contar com um jogador diferenciado, com uma qualidade e uma virtude muito grande. Obrigado, Doriva. Luiz Roberto. Tudo pronto no Maracanã. Vamos para mais um Flamengo e Vasco. Ao autorizar Rodrigo Nunes de Sá. Bola rolando. Está valendo no Maracanã uma vaga na decisão do campeonato estadual. Flamengo e Vasco para você. Com o Cirino já apertando o Martim Silva. Cristiano perdeu o Márcio Araújo. Bola vai saindo em lateral, que favorece o time do Flamengo ali pela direita. Veja aí o Cristiano lateral do Vasco. Um abraço de Vanderlei Luxemburgo com o Doriva. Isso é muito legal. Os dois tiveram uma semana de muito bom senso na condução das entrevistas. De como diminuir o clima de tensão. Olha o Márcio Araújo. Tentou o cruzamento. Martim Silva para fazer a defesa. Que essa história de tensão. Claro, os jogadores estão todos ali com o emocional modificado. Isso é óbvio. Todo mundo. Todo mundo que é apaixonado por futebol. Mas nada justifica extrapolar a partir para a violência, para a deselegância, para a falta de educação. E não acontece só em Flamengo e Vasco, não. É o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Foi igualzinho. Mesma coisa. O Ligo reclamou até de lateral também. Luizinho, pouco antes do jogo, infelizmente, a gente teve um registro de confusão aqui nos vestiários do Maracanã. Com os dois times sub-20 de Vasco e Flamengo, que jogaram a preliminar. Até a polícia militar precisou intervir e depois tudo foi contornado, Luizinho. Melhor assim. Bola tocada para o Márcio Araújo. Vai chegando ali na direita. Olha a espirrada. Vai chegando para fazer o domínio. O Cristiano tentou a tabela. Alexandro recupera para o Flamengo. Luiz Antônio. Passa no meio não foi legal. Júlio do Santos recupera para o Vasco. Entrega para Marcinho. Marcinho vai levando. Chegou o Jonas. Travando o Marcinho. O Juizinho está marcando a primeira falta do jogo. Tempo para o Boa Tarde de Renato Marcília. Boa Tarde, Luiz. Boa Tarde, amigos da TV Globo. Um jogo tenso. Um jogo nervoso. Principalmente por tudo o que aconteceu na semana passada. Agora é importante que o Rodrigo Nullos de Sá se conscientize de que esse é outro jogo. É outra história. Ele não pode pensar no clássico de hoje como uma extensão de domingo. Ser correto. Ser justo. Pensando apenas naquilo que vai acontecer no jogo de hoje. E não abrir mão da disciplina. O Vasco tem a primeira falta frontal contra o gol defendido pelo Paulo Vítor. O Rodrigo Nullos de Sá conta uns passos para a formação da barreira. O Rodrigo tem um chute muito forte. O Rodrigo está apontando. Está apontando exatamente na direção da barreira. O Serginho foi empurrado pelo Alexandre ali. O Rodrigo Nullos de Sá foi lá e tal. Pediu calma para os dois. Para o Serginho e para o Alexandre. O Rodrigo chuta forte. É bem distante essa falta, né? Mas, de qualquer forma, ele tem uma potência no pé direito. O Gilberto ficou lá na marca do pênalti. Só saiu agora. Vai o Rodrigo. Pé direito. Acabou isolando o jogo sobre o gol do Flamengo. Hoje é um domingo especial com várias decisões pelo Brasil. Na medida em que imagens importantes forem acontecendo, a gente vai trazendo para você, nesse clima de reta de chegada dos campeonatos estaduais, Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro e Atlético, entre outros. Mais uma vez os dois técnicos. Luxemburgo vai dar uma refrescada na garganta. Luiz. Diga, Galindo. O Luxemburgo é extremamente vencedor. Tem 23 troféus como treinador, mas o último ele conquistou exatamente aqui no Flamengo. Então, deseja bastante voltar a uma final após quatro anos. Depois que saiu do Flamengo, passou por Grêmio, por Fluminense, não teve a chance nem de disputar uma final. E agora, se passar hoje pelo Vasco, vai sentir novamente esse sabor. Luiz. Olha para o Cristiano à esquerda. Sai jogando o Vasco, 0x0, comecinho do jogo no Maracanã. Rafael Silva. Lá atrás para o Rodrigo. Vai chegando o Bressan para fazer o corte. Guinha Azul recupera. No meio, o Serginho. O jogado é com o Gilberto. Ajeita com o peito para Marcinho. Marcinho faz agora chegar ao Madson. Madson domina pela direita. Tentou fazer o cruzamento. Agora passo. O pelo Marcinho chegou para fazer o corte o Jonas. Agora Márcio Araújo. Ele domina ali pela esquerda. E bota lá na ponta esquerda buscando o Everton. Nós vimos há pouco que Cruzeiro e Atlético, semifinal do Campeonato Mineiro. É isso mesmo. Semifinal. Um deles não vai à decisão, obviamente. O jogo começou. Está 0x0. Primeiro jogo houve empate em 1x1. E em São Paulo, claro, comecinho do jogo 0x0 também no Palmeiras e Corinthians. Chegada forte do Anderson Pico. A bola vai saindo. Escanteio favorecendo o Vasco. O Anderson já reclamou. O Rodrigo Pereira Jóia disse para ele. Calma, seu Anderson. A gente está revendo a jogada do Madson com o Anderson Pico. Caminho na bola. E a bola desviada pela linha de fundo. Escanteio para o Vasco. Olha lá o Marcinho para fazer a cobrança. Rodrigo e Luan. Jogada pelo alto é muito forte do Vasco. O Júlio dos Santos é outro jogador grande. Eles se decidem quando parte a cobrança. Olha, o Rodrigo veio no meio. Luan na esquerda. A bola do Luan para o Júlio dos Santos. Ele tocou de cabeça sobre o gol. É, meus amigos. Jogada de bola parada do Vasco com esses três gigantes jogadores altos que acabeceiam bem. Sempre levando muito perigo contra o gol adversário. Os reservas à disposição dos dois técnicos. Há um tiro de meta aqui para o Flamengo. Começando sempre hoje pelo Flamengo que é o mandante do jogo. Esse é o critério que a gente sempre apresenta nas transmissões da Globo. Jogadores à disposição do Wanderlei Luxemburgo. César. Aí o Marcelo que é zagueiro. Frauxes que também é zagueiro. O Mugni. Meia e volante. Arthur Maia meia. Gabriel Meiga. Eduardo da Silva atacante. E esse é o banco que... Os jogadores que o Luxemburgo escolheu para compor o banco. Agora o Macharoujo foi dominar. Agora tocou no braço dele. Você está vendo aí os jogadores reservas do Flamengo. O primeiro com essa barba. É o Frauxes. Ele não é com a falta a favor do Vasco. O Guinhajú já cobrou. Mas a bola chega ao Marcinho. Desilho do Pará. Descanteio que favorece o Vasco da dama. Vai lá de novo o Marcinho. Abra aqui a mão. Que é a bola. Afinal de contas, o Vasco precisa da vitória para chegar à decisão do Campeonato Carioca. De novo o Júlio do Santos. Veja o Júlio. O Luan. E o Rodrigo. O Rodrigo e o Luan sempre mais ou menos na altura da marca do pênalti. Na última, o Luan foi para a segunda trave. O Júlio do Santos veio na primeira. O Rodrigo foi pelo meio. Aí você vê dois dos três. Marcinho se ajeitando ali para fazer a cobrança. Rodrigo fez gestos para ele. Levantamento. Sumiu para fazer o corte. O Alexandro tirou de lá. E a falta está marcada a favor do Flamengo. Luiz, tem uma forma que o Flamengo está fazendo essa marcação. Porque normalmente encosta. Os zagueiros, quem está defendendo, encosta no pessoal que está atacando. O Flamengo faz uma linha. Com todos os seus homens que vão disputar essa bola. Não tem aquele negócio de ficar agarrando. Eles marcam para os homens esperando que o adversário chegue ao encontro da Júlio. E eu não acho que seja a marcação ideal contra o Vasco. Porque o Vasco, como o Luiz falou, tem três. Vai lá, Luiz. E o Flamengo se mandando. Bola tocada para o Marcelo em profundidade. A bola quicou. Ganhou um efeito contrário, talvez. Ou então amorteceu um pouquinho. Mas o Martins Silva estava atento e fez a defesa. Juninho já vai completar. Porque o Bressan está dividido com o Rafael Silva. O Bressan se viu enrolado. Tem que dar um bico para a lateral. É curto, Luiz. Então, como o Vasco é melhor na bola parada ofensiva, os principais jogadores, sendo ele, o Rodrigo, o Luan e o Júlio dos Santos, têm que ser marcados individualmente. E os outros jogadores fazem a marcação em zona, fazendo essa linha. Só que o Luxemburgo deixa quatro jogadores na frente. Olha lá o Madson para fazer a cobrança do lateral. Arremessando para o Guinha Azul. Tentou arrumar de cabeça no meio. Vai ficar com o Jonas. Velocidade na saída do Flamengo. O Alexandre na ponta direita. O Jonas fez a jogada com o Alexandre. Foi muito forte. O lado esquerdo com o Marcelo seria muito mais veloz, digamos assim, do que com o Alexandre. O Luxemburgo fez um gesto cá, outro lá. O Doriva continua em pé. O Doriva normalmente fica agachado ali à frente da sua área técnica. Comportamento dos dois treinadores para você. Everton faz a bola chegar ao Pará. Devolução para o Everton. Aí vai o Rodrigo e o assistente está marcando falta cometida pelo Everton. O Everton dá aquele sorrisinho. Mas aí é o seguinte, né, velho? O Rodrigo, com toda a sua experiência, encostou. Ele está caindo. É meio que chamando a falta. E aí o braço, o replay, a câmera lenta, corroborando com o juiz. Não, Marcílio? A falta aconteceu. Foi marcada pelo Rodrigo Correia, o auxiliar que foi corroborada pela decisão do árbitro. Você vai vendo os personagens deste Flamengo e Vasco valendo uma vaga na decisão do Campeonato Carioca nos dois próximos domingos. Rafael Silva com falta. O jogo está parado. Ele encostou ali por trás no Bressan. E o Rodrigo Nunes de Sá marcou a falta que favorece o time do Flamengo. No começo e no fim do Domingão do Faustão. Você tem humor de graça e com qualidade no Quem Chega Lá. E nas videocassetadas de boas risadas. É já, já depois do futebol no Domingão do Faustão. Estamos num feriadão prolongado. Próxima terça. Olha a bolinha aí. Clássicos importantes pelo Brasil. E olha, gol no Mineirão. Arrascaeta. O uruguaio que apareceu jogando na Argentina faz um a zero para o Cruzeiro. Luiz Antônio. Vai levando, Luiz Antônio. Olha o espirra. Fica com ele. Trabalhou com o Pará. Pará. Mais atrás. De presente para o Serginho. Serginho tenta em primeiro velocidade na saída do Vasco. Botando no meio para Marcinho. Marcinho para Cristiano. Encostou Luiz Antônio. Levou bem o Cristiano agora. Marcio Araújo. Cristiano segue com ela. Pará. Foi por trás. Derruba o Cristiano. E primeiro cartão amarelo do jogo para Pará. Renato Marcília. Olha a entrada do Pará. Foi forte. Talvez em outras circunstâncias passasse. Mas em função do que é acontecido. Olha ali. Depois de acertar com a direita ele ainda usa a perna esquerda. Ele quer mostrar que está com controle do jogo. Olha lá o Marcinho para a cobrança da falta. Você viu o Luiz Antônio. Foi a escolha do Vanderlei Luxemburgo. Torcida do Flamengo. Fazendo a coreografia dos braços. Marcinho vai para a jogada pelo alto do Vasco e da Gamba. Rodrigo está de braço levantado. Vem levantamento. Rodrigo subiu meio de zagueiro. Aparou. Jonas furou. Mas está marcada a falta de ataque do Vasco da Gama a favor do Flamengo. Globo. A gente se liga em você. Vivo. Seja 4G. Faça acontecer. Vivo. Vai jogando o Paulo Vítor lá na esquerda para o Everton. Marcado pelo Madson. O Madson está reclamando de um toque. O Rodrigo Nunes de Sá estava bem pertinho e viu o toque do Everton. Everton de novo não concorda com o juiz. E aí, bom, Marcília, ele deu dois toques assim que tem essa coisa do movimento. Que o cara não vai botar a mão na bola. É para marcar esse tipo de toque aí? É para marcar porque ele está com o braço aberto. A bola amortece no seu braço. Ele tem a vantagem da jogada justamente por esse amortecimento da bola pelo braço. E é o segundo tiro de meta que o Paulo Vítor bate buscando a ponta esquerda. Provavelmente trabalhado. Quando o Vasco faz a marcação adiantada, o Paulo Vítor chuta bem. E aproveita a velocidade do time. Está marcada a falta sobre o Rafael Silva. Mais uma para o Vasco. Vai marcando tudo. O Rodrigo Nunes de Sá. O Maracanã já tem cartão amarelo. A torcida do Vasco faz sua coreografia do outro lado. O Maracanã fica numa energia só. Como é bom um domingo à tarde com o Maracanã com o futebol. Ainda mais num clima de decisão de um dos maiores clássicos do futebol mundial. Marcinho e Rodrigo. Paulo Vítor. Um dos nomes da primeira partida. Fez três defesas importantes, difíceis no jogo. Anderson Pico está ali de homem em base. É o que fica na direção da trave. E outros três agora compondo a barreira. Aí já um pouquinho mais próximo. Um pouco mais lateral. Talvez seja mais a caráter ainda para o Rodrigo. Rodrigo e Marcinho. O Rodrigo para a cobrança da falta. Para o Vasco. 0 a 0. Rodrigo experimentou. E saiu foguete e jogou à esquerda do gol do Paulo Vítor. Os reservas à disposição do técnico Doriva no Vasco da Gama são os seguintes jogadores. Enquanto você vai revendo a cobrança do Rodrigo. Charles é o goleiro número 12. O Anderson Salles 13 é zagueiro. Lucas é volante 14. Bernardo é meia. Atacante 15. Dagoberto 16. Iago 17. Iago para as beiradas do campo. E o Tales 18. Homem de área. São os reservas no banco do Vasco. A disposição do Doriva. Marcada a falta sobre o Marcelo Cirino. Pegou o Sérgio subindo ali com o Marcelo cometendo a falta. Vai jogando o Anderson Pico. Traz pelo meio. Bola espirrada. Vai cair na dividida o Wallace Gilberto. O Wallace recomeça lá com o Paulo Vítor. São os primeiros 13 minutos e meio de bola rolando no Maracanã. Domingão em clima de decisão nos estaduais pelo Brasil. Paulo Vítor de novo na ponta esquerda. E é o Marcelo que está do lado esquerdo hoje. Everton. Cruzamento. Foi bem para fazer o corte o Luan. Aí completa o Guinha Azul. Bola para o Marcinho. E o Juiz entendeu que foi falta do Jonas sobre o Marcinho. O Marcinho está dizendo que foi a terceira. Foi a terceira. Foi falta, mas uma falta comum. Está reclamando pelo Rodizio, mas não chega tanto. Ah, talvez ele tenha dito a terceira sobre ele, né? Porque do Jonas não foi a terceira. Exatamente. E esse duelo do Jonas e Marcinho será o tempo inteiro assim. Pela posição. O Marcinho é um atacante que joga o meia atrás do Gilberto e o Jonas o primeiro volante. Então veremos esse duelo o tempo inteiro. Vai jogando outra vez o time do Vasco. Lá pela direita quem recebe é o Madson. Jogada é com o Júlio do Santos. Serginho fica mais atrás. Ele faz o levantamento para o Marcinho. De cabeça. Rafael Silva. Levou para o pé direito. Não deu para finalizar. Recuou para o Marcinho. Marcinho tentou levantar lá na ponta direita. Mas ele foi atrapalhado pelo Jonas. Madson corrigiu. Júlio do Santos. Linda devolução para o Madson. Travado na hora certinha. Marcio Araújo paga geral. Aí você vê o Wallace de passagem. E o Marcinho já vai correndo lá para a cobrança do escanteio. O Madson que foi a principal jogada no todo do jogo do Vasco no domingo passado. Ofensiva, né? Sempre com o Madson participando muito da partida. O Vasco tem o terceiro escanteio a seu favor. O Flamengo não teve nenhum. Vai lá o Marcinho na cobrança. Luan vai subindo. Tocou de cabeça. Jogou sobre o gol. Impressionante. Todas as jogadas de bola parada. O Vasco conseguiu com tudo. O que acontece, Luiz? O Luan, ele vai ao encontro da bola. Ele pula para frente. Enquanto os defensores do Flamengo estão pulando para trás. Está dando um passo atrás, naturalmente. A impulsão de quem vem é muito maior. Uma pergunta para vocês. A gente tem uma mudança no Flamengo. O Luiz Antônio está mesmo na ponta direita. O Everton está gravitando no meio. Meio que trocando com o Marcelo. E uma dupla de volantes. Não naquele esquema do Canteiros. É porque com a entrada do Luiz Antônio, ele não é decisivo, mas ele é versátil. Então, ele fazendo essa função pelo lado direito, o Flamengo pode jogar no 4-4-2. O Cirino pode jogar mais próximo do Alexandro. Que seja no 4-4-2 fixo. 4 na defesa, 4 no meio e 2 no ataque. Ou então, com essa variação. Ora, com 3 no meio, o Luiz Antônio fazendo o volante. É difícil explicar. Mas vendo o jogo, se percebe a mudança de posição. O Júnior vai falar já também. A gente teve a falta aí para o Vasco. O Luxemburgo está fazendo algumas ponderações ali. Tivemos a bolinha. Tem gol acontecendo no Domingão. Os clássicos importantes pelo Brasil. E o Palmeiras sai na frente, lá na Arena Corinthians. O Corinthians não perde no seu estádio há 30 jogos. Só perdeu o jogo de abertura, né? De inauguração para o Figueirense. Rafael Silva botando ali atrás agora para Marcinho. 16 minutos e meio de bola rolando. Estamos no primeiro tempo no Maracanã. Marcinho recomeçando lá com o Rodrigo. Lá atrás para o Martim Silva. Olha aí, Luiz. O Cirino ao lado do Alexandre. Não aqui pela direita. Só para entender um pouco mais fácil. É a subida do Bressan. Agora no meio, o Serginho. Marcinho. Agora, o Rodrigo. Lembrando que ontem, 9 a 8 nos pênaltis. Depois de vencer no tempo normal por 2 a 1. O Botafogo vai à decisão do Campeonato Carioca. O Rodrigo tenta o levantamento para o Rafael Silva. Jonas. Entrega para Pará. Pará tenta fazer a ligação para o Cirino. Veja aqui como o Cirino e o Alexandre estão mais centralizados. Bora recuar. Vamos para a fogueira danada do Luan para o Martins Silva. A bola quicou. A impressão que eu tive, ela ficou um pouco alta demais. Aí pegou meio em cima da cabeça do Luan. Flamengo nessa disposição, Júnior. Você estava até prevendo isso na nossa conversa aqui antes do jogo. Te agrada? Está certo? Foi bem? Eu acho que ele está procurando, na verdade, primeiro colocando o Everton em cima do Madsen, que foi a válvula de escape do primeiro jogo. E o Luiz Antônio para ele brecar as subidas também do Cristiano. Veja aí o Everton recebendo, tocando mais atrás no Pará. Devolve no Everton. Faz a bola chegar na direita, Luiz Antônio. Pará. Luiz Antônio passa o pedido, o passe não foi legal. O Cristiano fez o corte. Na hora que sai jogando, jogou para a lateral. De qualquer forma, o Marcinho aplaudindo ali os companheiros. Vai lá para fazer a cobrança, o Pará de lateral. Daí o Luxemburgo, cara de preocupação. Luiz Antônio. Boa jogada na direita, cruzamento. O Alexandre tentou o domínio para o Everton. Ajeitou. Bateu. O jogo é sobre o gol. Na primeira grande oportunidade de gol do jogo. O Alexandre preparou. O Luan vai atrapalhar o Everton. Vamos ver se é isso mesmo. Olha, o Luan vai, se atira meio na frente e acaba atingindo. Depois do chute do Everton, o Luan, o número 4, ele vem, a super câmera lenta, a mostra. E aí o Everton vai e acaba batendo. E dói. Na coxa do Luan ficou caído o Everton. Mas já se levantou. Internautas que participam das transmissões da Globo, mandando suas mensagens. Fala, torcedor. Interagindo conosco. Vamos ver qual é a participação do nosso amigo internauta. Neste primeiro tempo. Quanto a bola está aqui embaixo para não cobrir a ação aqui para você. A gente espera um pouquinho. Bola com o Alexandre. Tocando para o Jonas. Jonas entre dois, desarmado pelo Marcinho. Brigou o Jonas. Recuperou. Mas eles entenderam que a jogada foi normal. Os jogadores do Vasco queriam falta. Bola chega ao Anderson Pico. Recebe na esquerda. Marcelo, o segundo está aberto. A bola é para ele. Márcio Araújo. Everton, o Alexandre. A bola chegou à tocada pelo Rodrigo. Alexandre evitou a saída pela linha de fundo. Mais atrás, o Luiz Antônio prefiriu levantar. Luiz Antônio estava livre. E não tinha marcação nenhuma. Tome contra-ataque do Vasco. Bora para o Gilberto Bressan. Intercepta. Está voltando lá o Alexandre. O Bandeirinha está marcando o impedimento. Então, os internautas que participam das nossas transmissões. Fala, torcedor. Bom, o Guilherme de Criciúma. Quem está mais preparado para pegar o Botafogo na final. Valeu, Guilherme. Galera de Santa Catarina. Criciúma. Se não, Santa Catarina vai ter quatro times na Série A do Brasileiro. O Criciúma só não fez uma quina porque caiu o Criciúma. E aí, Juninho? Não tem um mais preparado que o outro. Os dois estão preparados para jogar a final do campeonato. Chegaram bem até agora. Tem um time com uma característica um pouco mais técnica, com um pouco mais opção, que é o Flamengo. E o Vasco entrosado, com muita luta. Como começou novamente hoje. A diferença é que o Flamengo também começou mais atento que o final de semana passado. Fala, Júnior. Luiz, eu acho que não tem muita diferença, não. Tempo técnico, viu, Júnior? É como disse o Juninho. São características diferentes. Mas preparados estão os dois, né? Lembrando que o Flamengo tem um jogo no meio de semana, se por acaso chegar à final, pela Copa do Brasil. Jogadores agora, aos 20 minutos e 40 segundos. Nós tivemos, então, o tempo técnico. Jogadores vão se aproximando dos técnicos ali. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser mais. Eu lembro a você que está acostumado a acompanhar transmissões do esporte na televisão, que no futebol nós não temos um microfone específico para captar essa conversa, porque não existe tempo técnico. O Campeonato Carioca é uma exceção até no Brasil, por conta do forte calor que faz no Rio e tal, e ele vai até o fim do campeonato. É, e até não dá para você, às vezes, com o microfone da câmera. Vamos tentar ouvir, por exemplo, agora. É bem difícil, né? De você conseguir captar esse áudio. O microfone está bem ali na câmera, mas, de qualquer forma, dá para a gente acompanhar nas imagens qual jogador está sendo mais questionado pelo treinador, aquele que está sendo mais visado por um determinado auxiliar técnico, coisas assim. Luiz. Oi. Sobre o Luxemburgo, percebeu-se nessa parada que ele puxou mais assunto com o Luiz Antônio e com o Anderson Pico. E, no final, o próprio Alexandro puxou o Jonas e bateu um papo com o Jonas, e o Luxemburgo apenas ouviu. Saberam que eles conversaram impossíveis. Pelo lado do Vasco, Guinhaçu também orientou bastante os jogadores, sempre pedindo raça, pedindo aquela energia. E o Luan conversou um pouco com o Marcinho também, dando orientações. Vai recomeçar o clássico no Maracanã. Aos 20 minutos e 40 segundos de bola rolando no primeiro tempo. Já está autorizado o Madison. A bola volta a rolar no Maracanã. Está marcada a falta sobre o Everton. Vai se levantando aí. O Everton cumprimenta lá o Marcinho. É outro clima hoje entre os próprios jogadores no campo de jogo. Fica muito mais legal, né? Além do exemplo. Afinal, se trata de um esporte, nós temos uma rivalidade que faz o futebol ser enorme, ser gigante. Mas há limite para tudo nessa vida, né? É preciso ter consciência desses limites. Bola lá para o Marcelo Cirino. Jogo que segue. O Marcelo ficou reclamando de falta. Luiz entendeu que não houve nada. Luan sai jogando para o Vasco aos 21 minutos. Luiz, o Luan que tem apenas 21 anos, mas tem uma marca importante. Esse é o jogo de número 81 dele no time profissional do Vasco. Ele que é vice-artilheiro do time na temporada com 4 gols. Vai lá o Madson para fazer a cobrança de lateral. Arremessando. Vamos ver o que vai fazer. Vai tentar o domínio ali. Não consegue. Caiu, brigou. A bola fica no Mário Saraújo. O Gilberto estava ligado, estava esperto. Ih, rapaz. Ele foi lá tirar satisfação com o Anderson Pico. O Vasco já recuperou com o Guinhazu. Júlio dos Santos tocando lá para o Marcinho. Chega Jonas. Do lado direito agora é o Luiz Antônio que vai chegando. Aí vai o Pará. Tentou tocar de cabeça. Rodrigo Nunes de Sá está marcando falta do Pará. É a primeira reclamação mais intensa, olha. Marcira, foi falta do Pará? Foi. O jogador não faz com a mão direita. Ele se abaixa em função do choque que o Pará provocou vindo às suas costas. Anderson Pico. Aí o Wallace. E agora tem cartão. Eu avisei, né? Que o Gilberto tinha tirado satisfações com o Anderson Pico. E agora ele completou o serviço. Foi lá e pegou o Anderson Pico. Por trás e foi punido com o cartão amarelo. A bola já tinha ido, olha, 3, 4 metros de distância. Para que o Gilberto faz isso? Levou o cartão corretamente. Não pode deixar a bola de neve crescer. Está certo o Rodrigo Nunes de Sá. Aí o domínio do Pará. Rafael Silva pressionando. Fica difícil para sair jogando ali. Vai lá o Marcio Araújo para fazer a cobrança. Recebendo e tocando na direita para Marcelo Cirino. Para Luiz Antônio. Agora passou por ele. Chega Rodrigo. Despacha lá para o ataque. Quem vai agora é o Bressan. Bola volta de novo. Bressan. A bola vai sobrar na esquerda com o Marcelo. Tentou fazer o levantamento para o Everton. Everton domina. Alexandre Simão. Da vai para a boca do gol. Everton. Bateu cruzado. A bola passou na cara do Martins Silva. E foi pela linha de fundo em tiro de meta. Globo. A gente se liga em você. Itaú. Itaú. Suas escolhas. Isso muda o mundo. Mas sai jogando aí o Martins Silva. Enquanto o grande lance de gol do jogo foi num chute do Everton. Daqui a pouco a gente vai botar a nossa câmera 360 em ação. Para a gente poder curtir esse lance. Aí nesse caso é por todos os lados mesmo. Mais um grande avanço que a Globo traz para você. Marcio Araújo. Lá na esquerda o Anderson Pico. Ele procurou. Procurou. Agora vai conseguir fazer o passe. Recebe o Pico. Levantamento para a Everton. A bola passa. Chega Rodrigo. Rasga. Tira lá da grande era do Vasco. Agora vai chegar é o Gilberto. Pressionado pelo Bressan. O juiz entendeu que houve falta do Bressan. Sobre o Gilberto. Está marcada a falta que favorece o Vasco. Luiz como o Everton hoje está em melhor condição física do que na semana passada. Ele consegue bloquear até agora a subida do Madison. Que foi apenas uma vez. Então precisa de quem? Do Vasco. O Serginho aparecer um pouco mais. E o Júlio do Santos. Para que o Madison tenha o apoio deles. E não esperar que o Madison sempre resolva sozinho. A situação ofensiva pelo lado direito. Aí o lateral a favor do Vasco. O Guinha azul vai se levantando ali. E realmente o Flamengo vem com ações diferentes. O Cirino está mais para o lado esquerdo emparelhado com o Alexandre. Com o Everton como o Júlio destacou lá. Contendo as subidas do Madison. E por enquanto o Vasco não consegue ter o mesmo volume do ano passado. Júlio. É até pela boa marcação que está sendo feita. Que esses jogadores. Que estão procurando bloquear mais do que sair para o jogo. Você vê que o Flamengo também não tem. A sua jogada principal é a jogada pelo lado esquerdo. Não tem a jogada pela direita. Esporadicamente tem uma jogada por aqui. Agora com o Everton. Levou para a perna esquerda. Está no chão. Falta do Guinha azul. Cartão para o capitão do Vasco. Domingo passado reclamou o jogo inteiro. Não fez falta. Hoje o juiz marcou essa aí. O Marcília disse entender o que houve o toque. Houve o toque. Agora honestamente. Eu não mostraria o cartão. Ele não foi para fazer a falta. Olha ali. Houve a falta. Dá uma raspada. Dá uma raspada. Mas ele foi para seguir na corrida junto com o Everton. E aí há o toque. A falta é bem marcada. Pronto. Não precisa mais mostrar o cartão. E o Flamengo tem falta para cobrar. Vai o Anderson Pico. Vai bater de pé esquerdo o Anderson. Ele ajeita a bola com muito carinho. Tem um chute forte. Potente. O Pará conversa com ele. O Anderson Pico. É esse que está no seu vídeo. O Pará ficou mais atrás. O Márcio Araújo fica próximo da bola. Luiz Antônio também. O Wallace vai lá para a grande área. Para uma jogada pelo alto. Anderson Pico. Está posicionado por uma cobrança direta. Será que vem lança e saiado ou vai para o gol? Luiz Antônio bateu para o gol. Gol. É jogo à esquerda do Martim Silva. Vamos botar em ação a câmera 360. E a cobrança do Luiz Antônio. A nossa câmera 360. O principal lance do jogo. A câmera 360. Alexandro ajeitou. Everton dominou. Vamos girar. Vamos girar. A marcação é do Serginho. E o Luan vai se aproximando. Vamos ver de frente agora o Everton. Do outro lado. O chute foi sobre o gol do Martim Silva. Câmera 360. Por todos os lados o lance para você. Se o Alexandro ajeita no chão. Acho que o Everton teria muita chance de fazer o gol. Porque na hora que ele tenta ajeitar. Para ele chutar de primeira a bola sobe. Mas o Luan chega na hora certa. E consegue impedir que ele tivesse o equilíbrio total. Para fazer o chute certo. Luiz. Mola em profundidade lá para o Anderson Pico. Subiu o Madson. Mola voltou no Everton. Everton domina. Na esquerda. Vai para o fundo. Cruzamento. Alexandro. Martim Silva. Defesa de goleiro de Copa do Mundo. Espetacular. Martim Silva. Que defesa. A bola é difícil. Até pelo jeito como o Alexandro batendo a bola com a parte externa. Ao contrário. Conclusão perfeita também. E o Anderson Pico largou o jogo. Foi para que bancada. Vai lá para a cobrança de escanteio o Everton. É uma brincadeira. Você sabe. Você não estava olhando para o vídeo. É que parecia um sósia dele. Lá vai o Everton para fazer a cobrança. Veja o levantamento. O pressão vai sumindo. A bola passa por todos. Que defesa do Martins. E que lance. Esse é lance para a Maracanã mesmo. Cruzamento foi perfeito. O Alexandro como centroavante fazendo o primeiro pau. Vai lá longe. É porque o clima deu uma esquentada. Cartão amarelo para o Cristiano. O Anderson Pico está aí caído. Cristiano. Ih rapaz. Repetiu o Jonas. É um ponto diferente. Ele chuta a bola. Ele chuta e deixa a perna. Olha ali. Rasgando. Ele não joga a perna propositadamente como fez o Jonas. É um outro tipo de jogada. Agora o cartão amarelo se justifica claramente. Muito bem. O pneu é toda sua. Renato Marcília. Que entendeu diferente esse movimento em relação ao domingo passado. Vai lá o Luiz Antônio para fazer a cobrança de falta. O Wallace vai lá para o meio. O Jonas também. Levantamento vai sobrar para o toque do Bressan. Para o gol. A bola foi sobre o gol. O Bressan falou. Rodrigo, dá licença. O primo esquentou um pouco agora. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, últimos dias de abril, inflação zero, aproveite. Martins Silva jogando lá para o ataque. Vai subindo o Jonas. Ele apara bem de cabeça. A bola volta no Rodrigo. Rodrigo fica com o Luiz Antônio. Luiz Antônio vira bem o jogo para o Anderson Pico. Vai se mostrando uma opção importante do Flamengo. Pico levantou para o Marcio Araújo. Chega. Rodrigo rasga a tira dali. A bola vai caindo o Marcinho. A marcação em cima dele foi do Jonas. O Wallace, o capitão do Flamengo, recupera e recua lá para o Paulo Vítio. Saiu jogando mal. Guinha azul para Rafael Silva. Nos últimos minutos o Flamengo imprimiu um ritmo forte no jogo. Rafael Silva caiu lateral que favorece o Flamengo. Próxima terça, 15 para as 4 da tarde. Barcelona e Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões da Europa ao vivo na Globo. A terça-feira é feriadão. Que dia bacana para ter um jogo de futebol nesse nível à tarde na tela da Globo para você curtir. Alexandre está fazendo ponderações com o assistente. Falta do Everton sobre o Rodrigo. O juiz entendeu que a bola já tinha saído e marcou o lateral. O jogo é bom. A diferença para o jogo da semana passada é que o Flamengo começou melhor. Bom, Julio, só me permite que o Luxemburgo agora ele deu uma dura no Alexandre. Porque o Alexandre ficou reclamando com o Bandeira. Foi reclamando com o Bandeira, isso mesmo. Vai jogar. Você viu ali? Não para. Ele quis dizer isso. Não para. Desculpa te interromper, que achei relevante isso. Legal do Luxemburgo. Sério, não para de reclamar com o Bandeira. Vamos para o jogo. Já matou. É isso aí. Olha a Marcinho agora a jogada era do Vasco de novo. Os três estão lá. Luan, Rodrigo e Júlio dos Santos. E o Gilberto fica infiltrado entre eles ali. Marcinho fez o levantamento. Quem subiu foi o Jonas. Bola cai no Everton. Luiz Antônio passa na esquerda. Pará passa na direita. A bola em profundidade para Luiz Antônio. Guinhaçu vem. Quando a jogada de bola era a favor do Vasco, Guinhaçu é o que fica. Março Araújo não domina. E o Cristiano pressionado. Perdeu. Pará. Está no chão. E a falta dele do Marcinho. O jogo começa a ficar mais faltoso do que vinha sendo. A falta já foi cobrada, mas como o Flamengo demorou para fazer a cobrança, Pará caiu e tudo. Mas depois que chegou o Março Araújo cobrando rapidinho, o juiz falou não. Ele já tinha mostrado o apito. Super câmera lenta. Mostrando a falta do Marcinho sobre o Pará para você. E o Vasco tem que ser mais aplicado nessa bola parada, porque é uma chance real de fazer o gol. Marcinho bate curta no primeiro palco. Março Araújo. Linda bola para o Everton. O Alexandre pediu. Tentou o cruzamento. Foi bloqueado na hora certinha pelo Gilberto. Escanteio para o Flamengo. Impressionante nos últimos 10, 12 minutos. O Flamengo cresceu, tomou conta do jogo. Lembrando que o empate favorece o Flamengo. Em caso de um novo empate, hoje o Flamengo iria à decisão. Março Araújo devolvendo para o Luiz Antônio. Tentou o cruzamento. A bola ganhou. O efeito ficou com o Martim Silva. O Flamengo faz um jogo nos últimos tempos, nos últimos minutos, melhor, mais consistente e ofensivo. O torcedor do Vasco deve ter falado, por que será? O que mudou do outro domingo para esse domingo? É uma questão de atitude, de acerto tático? Como é que você enxerga, Júlio? É um pouco disso aí, Luiz. Eu acho que está faltando, principalmente, um pouco do Júlio e do Santos a participar um pouco mais do jogo. para que ele possa dar um suporte ao Madson ali, né? Ele participou pouco do jogo, né? É um jogador importante, até pela posição que ele ocupa, né? Como sendo uma válvula de escape do Vasco na saída de bola. E até agora, nós temos quase 30 minutos, não, 33 minutos e ele participou pouco do jogo. Márcio Araújo para o Jonas. O Jonas perdeu, foi para a recuperação, brigou. Botou lá na esquerda. Chega o Madson. Marcelo tenta voltar para marcar o Madson. Madson conseguiu fazer a inversão para o Rafael Silva. Pauling anuncia que tem gol acontecendo nos grandes clássicos dos estaduais pelo Brasil. Rafael Silva domina pela esquerda. Luiz Antônio está marcando. Aí o Rafael Silva. Dá uma cadenciada. Chega o Jonas. Deu o bote. Ganhou. Caiu. O Juiz entendeu que o Jonas fez a falta. De qualquer forma, o Luxemburgo aplaudiu o Jonas. E a gente está revendo o lance dos dois. Aí a falta foi marcada do Jonas em cima do Rafael Silva. Bem marcada. Show o primeiro, né? O Juiz está mostrando o apito. Olha, Danilo. Tem jogando de centro avante o Danilo. Corinthians 1. Palmeiras também. 1. Não tem vantagem de empate de São Paulo. Se empatar é jogo único lá, né? Se empatar é pênalti. Olha lá Marcinho para fazer a cobrança. Levantamento. Subiu o Rodrigo. A bola vai sobrar com o Março Araújo. Tentou botar no campo de ataque. Bola para o Luiz Antônio. Velocidade botou na frente. O Luiz Antônio está meio sozinho. O Luiz Antônio levou. Bateu. Foi bloqueado pelo Guinha Azul. Ele não tinha alternativa mesmo, não. Ele olhou umas três vezes. E nem é característica dele de puxar contra-ataque, né Luiz? Ele tentou terminar a jogada que não perdesse aquela bola ali. Ele tenta chutar. E o Guinha Azul vai muito bem na defesa. Aplicativo Globo para você. Que participa das transmissões da Globo. Agora através do aplicativo. O aplicativo Globo. Você tem lá o smartphone, o seu tablet. Quem enfrenta o Botafogo na final do Campeonato Carioca. É a enquete que a gente bota lá para você. Além da multicâmera, dos games, do conteúdo exclusivo. Flamengo ou Vasco? Quem vai enfrentar o Botafogo? E o Botafogo é incrível. Marca de oito finais nos últimos dez estaduais. Impressionante. Rafael Silva. Foi desarmado. Bressan cortou. Wallace. Pé direito. Vamos ver o que vai fazer o Alexandre. Tentou uma casquinha para o Marcelo. Luan chega na dividida. Entretanto foi marcada a falta. Fica sentindo o Rafael Silva caído lá na linha de fundo. Você está vendo ele no detalhe, né? Ele está lá na linha de fundo. Caiu. E levou a mão ali, a perna direita. Olha o lance aí. O Bressan chega e faz isso aí. É um carrinho, desliza, vai lá atingir a bola. Veja como a perna do Bressan vai tocar a bola. Eu toco o jogador também para o Tabela. Nesse caso aí, você marcaria a falta, Marcelo? Não. Não. Foi disputa na bola. Ele foi leal. Fatalidade. Globo. A gente se liga em você. Johnson & Johnson. Listerine zero. Mais suave. Zero álcool. E logo mais às seis da tarde tem a grande final do Iluminados no Domingão do Faustão. Está jogando o Vasco. Se enrolou o Luan. Que isso, Luan. Anderson pica o cruzamento. Alexandro, a Pará, passou um desvio na primeira trave. Sobrou com o Luiz Antônio. Luiz Antônio domina. Alexandro e Everton dentro da grande área. Mais atrás para Pará. Pará faz a bola chegar a Márcio Araújo. Revolução no Pará. Pará adianta para Luiz Antônio. Recebeu na direita. Tenta chegar aqui a linha de fundo. Se enrolou o Luiz Antônio. Globo. O agente se liga em você. Magazine Luiza. Smartphones, Smart TVs, tablets para qualquer bolso. Vai jogando aí, Rodrigo. Faz o levantamento lá. Vai subindo o Márcio Araújo. E a bola caiu com o Jonas. Mas a marcação da falta sobre o Márcio Araújo. Aí o Everton. Everton para Márcio Araújo. Foi bloqueado pelo Rafael Silva. Mas a bola ficou com o Bressan. Adianta. Boa bola para o Everton. Everton tem o Alexandro pedindo. Ele tentou bater para o gol. Espirou. Ficou no Alexandro. Girou o Alex e gol. Caiu. Queria a falta. Lance limpo no entendimento do Rodrigo Nunes de Sá. E o Vasco sai jogando com o Guinha Azul. Flamengo pressionando. Márcio Araújo pressiona, pressiona. Guinha Azul fez o giro e sofreu a falta. O Márcio Araújo acabou numa dessas passadas com o pé direito. Atingindo a Canela. Do Guinha Azul. Logo mais no show do intervalo. Você vai ter, claro, os melhores momentos. Análise do Júnior. Olha como o Márcio Araújo deu na Canela. O Guinha Azul ficou com aquela cara de poucos amigos. O Guinha Azul com essa careca. Com esse olhar bravo de argentino de Córdoba. Quando faz cara de bravo. Então dá uma susta a mais. Ele ficou pedindo o cartão. Ele levou o cartão de graça. No lance comum. Gilberto tentou sair do Jonas. Faz a jogada mais ao centro. Quem chega é Bressan. Olha, ficou no Serginho. Serginho tentou adiantar na ponta direita. O toque de cabeça do Madson. Para Gilberto. Ele domina. Tenta fazer o giro. Traz para o pé esquerdo. Botava a bola para o Marcinho. Chegou para fazer. Márcio Araújo perdeu. Marcinho recuperou. Levou para a direita. Madson pedindo. Cruzamento. Rafael Silva de cabeça. Jogou sobre o gol. Cruzamento vem da direita do Marcinho. Rafael subiu. Cabeceou sobre o gol. A gente vê de novo. E vai botar no ar a câmera 360. Para você. De um outro lance. Câmera 360. Por todos os lados. O lance na Globo. Jogada pela esquerda. Do Alexandre. Olha só. Ele vai finalizar. É uma das maiores defesas do ano. No Maracanã. Olha a visão lá. De quem cruzou do pico. E agora. O Alexandre. E o Martins Silva. Opera realmente uma defesa. De um goleiro de altíssimo nível. Por todos os lados. A câmera 360 da Globo. Mostrando o lance para você. O Luiz e o Doriva. Está tão tenso aqui na beira do gramado. Que ele pulou junto com o Rafael Silva. Agora aqui na hora do cabecear. Uma das poucas chances. Que o Vasco consegue criar. Foi uma bola recuperada. No campo de defesa. Assim que perdeu. O Márcio Araújo tentou. O Márcio recupera. Não tem a mesma técnica. A mesma fineza. Que tem o Flamengo. Quando chega no ataque. Para tentar fazer o gol contra o Vasco. O jogo é igual. O Flamengo um pouco melhor. Do que. Como já falei. Na semana passada. E. Essa função. Que ele mudou hoje. O Vanderlei. Para o Cirino. Melhorou. O poderio ofensivo. Do time do Flamengo. Luan recuenta lá. Para o Martim Silva. Sai jogando o goleiro uruguaio. Agora passa pelo Wallace. Vai cair no Anderson Pico. Ih. De presente. Recuperação. Do Gilberto. Marcinho. Guinha azul. Gilberto ficou caído. Rafael Silva vai lá. Para. 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 Para a área. Como se fosse o centroavante. E o Pará fez a falta no Guinha azul. O Guinha azul quer cartão. No caso do Pará. Se fosse cartão. Seria para expulsar. E está marcada a falta do Pará. Sobre o Guinha azul. Se caracterizou por esse ombro aí Marcinho? Houve a falta. Houve a falta. O Guinha azul tinha a frente da jogada. E a terceira falta na mesma posição. Mudou agora o batedor. Marcinho não bateu bem. Já dá. Já dá para perceber que quem vai bater agora é o Cristiano. É um canhoto. Não dá para bater essa bola com muita força em direção ao gol. Mas é interessante também. Cristiano vai para a cobrança da falta. Luan vai para a segunda trave. Júlio dos Santos vem para a primeira trave. Rodrigo vai no meio deles. A bola passou por todo mundo. Paulo Vitor. Deu a impressão que ia passar por ele também. Mas não passou. Aí a bola com o Luan. Luan fez o levantamento. Júlio dos Santos subiu. Subiu o Bressan. Ela volta no meio. Serginho. Manda lá para a área do Flamengo de novo. É a vez do Wallace tirar. Everton. Toca de cabeça. Mas Serginho recomeça para o Vasco. Bola para o Madson. Madson tentou fazer o cruzamento. Gilberto e Rafael Silva. Foi o Pará. Rafael toca buscando o Gilberto. Mas o Bressan estava ligado no lance. E já tirou de lá. Bola tocada ali. Cabeça do Rodrigo. Caiu com o Alexandre. O jogo está parado. Vamos dar uma olhada na posse de bola. A gente teve um momento de muito equilíbrio. Uns 10, 12 minutos de um Flamengo melhor. E agora o Vasco volta para o jogo. 51 para o Flamengo. 49 para o Vasco. É um empate na posse de bola. E nas finalizações. 5 para cada lado. Bom, Júnior. Esses números retratam, digamos, o que rolou mesmo no jogo. O equilíbrio. O equilíbrio o tempo todo, Luiz. Em alguns momentos. O início do jogo. O Vasco teve melhor. Depois o Flamengo equilibrou. Teve um pouquinho mais. Vou ter que te corrigir. Foi o pico. Que tirou. Não foi o Paulo Vitor, não. Então, a bola bateu nas costas do... É, porque ele faz o movimento com o braço, né? E dá a impressão que teria sido ele. E ele tem se posicionado, Luiz, um pouco mais à frente nessas faltas. Para poder dar a possibilidade de saída para tentar cortar como ele tentou agora. Aí, o Rodrigo. Já, já o Juninho responde para a gente que... Que ação cada time poderia fazer para o segundo tempo se tem que deixar como está para ver como é que fica. Fala, Juninho. Eu acho que o Vasco vai precisar, sim, fazer uma mudança. Um minuto. Não dá para manter Júlio do Santos, Serginho e Guiranzu juntos num segundo tempo que o Vasco é obrigado a ganhar. Então, ele tem que tirar um dos três e colocar um jogador com a qualidade... Com a característica mais ofensiva. Pode ser o Bernardo, pode ser o John Clay, pode ser até o Tales, pode ser o Dagoberto. Agora, ele tem que tirar um dos três. O John Clay não está no banco, viu, Juninho? Desculpa, eu achei que estava, Luiz, que fez um jogo muito bem... Fez um belíssimo jogo no meio de semana. Eu imaginei até que nem ficaria de fora. Então, seria o Bernardo, seria o Dagoberto, alguém que faça essa função e você tira um dos três para que tenha um time mais ofensivo. Lateral favorecendo o Vasco, o finzinho de primeiro tempo. Marcelo reclamando ali de uma possibilidade de falta do Cristiano. Veja que o Cristiano chega trombando com o corpo, né? No Marcelo. Jogo que segue. Rafael Silva, marcado pelo Jonas. O Jonas bloqueia, bloqueia. O juiz entendeu que foi falta. O Jonas fica inconformado com a marcação dessa falta. Já cobrada. Bola com o Guina. E o azul bota na esquerda para o Cristiano. Bolinha anuncia que a rede balança. Os gols vão acontecendo. Os principais clássicos dos estaduais pelo Brasil. Aqui segue 0x0. O Alexandre recupera. Vamos a 46. Tentou botar a bola para o Marcelo. E botou força o Marcelo Cirino. Ele é turbo, mas também é motivo. Vai lá, hein? Ele tinha que estar a bordo do Fórmula 1. Mas joga para a lateral e pressiona o time agora. Não deixa de ser no tiro de meta. Olha lá. É um detalhe do futebol, mas é assim que tem que ser. Corinthians virou para cima do Palmeiras. Gol de... Mendoza. Colombiano, rapaz. Dois para o Corinthians. Um para o Palmeiras. Mais um minuto. Olha, nós estamos com 45 minutos. Você está vendo dando alto? Aquele nosso colombio está acrescido com os dois minutos da paralisação do tempo técnico. Vai lá para fazer a cobrança. De falta o Vasco. Estamos com 45 e meio. Temos mais 30 segundos. Vai lá para fazer a cobrança o Rodrigo. Vai. Gestos do Rodrigo. Doriva passa orientações. E a bola levantada direto para as mãos do Paulo Vitor, que foi lá para ficar com ela. Aí terminar o primeiro tempo no Maracanã. Já já show do intervalo. Como foi a classificação do Botafogo? Nos pênaltis. 9 a 8. Todo mundo bateu. Terminou nas cobranças dos goleiros. Você que não viu ainda. Você de outros pontos do Brasil. A pinta Rodrigo Nunes de Sá. Aos 46 em cima da pinta. Fim de papo no primeiro tempo do Maracanã. Zero para o Flamengo. Zero para o Vasco. Show do intervalo. Sempre começando. Com os nossos repórteres. André Galindo e Edson Viana. Conversar com o Alexandro, que está buscando a artilharia do campeonato. Está com dois gols a menos do que o Fred. Tem nove. Teve uma grande chance. O que você pode lembrar daquele lance ali, que o Martim fez uma bela defesa, Alexandre? Cara, uma bola rápida que eu procurei adivinhar onde a bola ia cair. E acabei antecipando o Rodrigo e uma grande defesa do Maracanã Silva. Segundo tempo. É, jogar forte. O jogo não tem nada definido. Está um grande jogo. Um jogo de muita marcação. Um esquema tático bem definido das duas equipes. Realmente está difícil. Obrigado, Alexandre Edson. Aqui com o zagueiro Luan. Luan, por que o Vasco não conseguiu nesse jogo ter o mesmo volume, ser tão perigoso como na primeira partida? Melhorou um pouco no final do primeiro tempo, é verdade? E o que deve fazer no segundo tempo? A gente está tentando. A gente está buscando. O jogo está muito igual. Eles tiveram duas chances. A gente também teve duas chances de bola parada ali, uma comigo e uma com o Rafa. Agora vamos ver o que o Doriva tem para falar, que o nosso único resultado que interessa para a gente é a vitória. Então a gente vai ver o que o Doriva vai passar para a gente para a gente voltar a conseguir fazer o gol. Obrigado, Luan. Luiz Roberto. Muito bem, meu amigo Léo Batista. Seguinte, vamos falar agora de zero para o Vasco, zero para o Flamengo. Júnior, Juninho e Pernambucano, já cheguem aqui, por favor. Ih, rapaz, olha lá, está bonito. Ficou bacana. É, parece pelo menos, né? Vamos aos melhores momentos, vamos rodando os lances para você, nesse primeiro tempo de zero para o Flamengo e zero para o Vasco. A gente tem os lances aí com análise de vocês nesse primeiro tempo, que teve no momento em que alguém se destacou, o Flamengo teve um pouquinho melhor do que o Vasco, que abusou dessa jogada aí, que é a mais forte do time. E onde levou vantagem. O Marcinho teve duas, três bolas que não bateu tão bem. Essa aí é uma falta direta, o Rodrigo pega até com uma boa velocidade, mas não acerta o gol. Mais um cruzamento. Doando de novo, né? Mais um duelo ganho pelo time do Vasco. Olha só. Três, um na marcação e três na sobra. É comunicação, às vezes. Às vezes é excesso de vontade, tenta diminuir o espaço. Agora o Alex Sando se ajeita no chão, o Everton chega chutando, não é isso, Júnior? É, porque aí ele teria mais facilidade pra executar o movimento todo, né? Como a bola bateu mais ou menos na barriga dele, ela ficou alta pra ele finalizar. Verdade, ele tava acossado mesmo. E a melhor jogada, a grande chance do jogo até agora é o cruzamento do Everton. Quando você jogava, não tinha negócio de câmera 360, né? Não, ainda não. Isso é mais uma novidade. Mas é fantástico, é fantástico. É legal porque a gente pode ver o movimento, inclusive, como a jogada fica, né? Com o posicionamento dos jogadores. E esse lance, o Vasco recupera a bola a única vez que fez isso no campo de ataque de defesa do Flamengo e saiu o cruzamento, mas não é uma chance clara, mas é uma das poucas oportunidades que o Vasco teve. O Vanderlei falou, né, Luiz, no início do jogo, exatamente, que ele joga com regulamento. Ele não ia arriscar no primeiro tempo, né? Bloqueou bem o Márcio. Bloqueou, conseguiu neutralizar um pouco as jogadas do Vasco, aquele lado direito ali, pra que pudesse depois sair em velocidade nas costas do próprio Márcio. Olha, tá tudo pronto pra começar, tá tudo pronto pra começar o segundo tempo? É, vamos pro jogo, então. Nós tínhamos até outras atrações aqui pra vocês. Houve mudança. Houve mudança? Luz 2. Então, informando. Se Júnior falou da falta de ousadia do Flamengo no primeiro tempo, Arthur Maia em campo com a camisa de número 19, saiu Luiz Antônio com a 15. Edson Viano. Pelo lado do Vasco, Dagoberto com a camisa 16, substitui o Márcio. Perguntei a ele o que o Doriva pediu, ele foi muito direto. Pediu pra fazer gol, que tá 0x0, amigo. Tudo pronto. Vai começar o segundo tempo no Maracanã. Autoriza Rodrigo Nunes de Sá. Bola rolando no Maracanã. 45 minutos pra conhecermos o outro finalista do campeonato carioca. Tá marcada a falta em cima do Marcelo Cirino. Tá se levantando o Marcelo. O Cristiano tá pagando lá pro assistente. Mas foi marcada a falta a favor do Flamengo. Portanto, saiu Luiz Antônio, entrou Arthur Maia, que já vem levando pra perna esquerda, que é boa. Arthur Maia clareou, bateu pro gol, não pegou legal. E agora foi pela linha de fundo, tá aí o Arthur Maia. Entrou no lugar do Luiz Antônio, foi a mudança feita pelo Luxemburgo. Tem mudança tática com isso também. Porque o Marcelo Cirino vai pra direita. Então, são dois volantes. Márcio Araújo com Jonas, uma linha de três. Marcelo Cirino na direita. Arthur Maia atrás do Alexandre e o Everton na esquerda. 4-2-3-1. E pelo lado do Vasco, talvez um 4-4-2. Ou então, o Dagoberto tentará fazer a função do Massinho também, né, Júnior? Como meia atrás do Gilberto. Mas é tentar vencer o que o Vasco precisa. É, com a facilidade que ele tem de poder chegar encostando um pouco mais no Gilberto lá na frente. Que ficou bastante isolado. A questão do Arthur também, Luiz. Como o Vasco vai ter que sair pro jogo, o Arthur tem a qualidade do lançamento, né? Quer dizer, vai poder aproveitar esses espaços pra poder fazer os lançamentos pro Marcelo Cirino, que tem velocidade. Olha o Paulo Vitor pra cobrança do tiro de meta. Maracanã, você vê que tá bonito, grande público no Maracanã. O Maracanã não tá absolutamente lotado, o Maracanã não, que atualmente tem capacidade pra 78 mil pessoas. Mas existe uma série de componentes que envolvem determinados espaços, separação, camarote e tal. É, sim, 61 mil ingressos são possíveis nesse momento no Maracanã. Aí o Dagoberto que acabou de entrar. Bola vai ficando com o Arthur Maia. Olha a mudança do Vanderlei Luxemburgo. Botou o canhotinho, armador Arthur Maia. Que já perdeu. Recuperação, Rafael Silva ganhou, tocou no Guinha Azul. Ele trabalha com o Dagoberto, devolução pro Guinha Azul. Aí não tem tanta velocidade. Eta Bressan na marcação, desviando pra lateral. Nos próximos dois domingos, a decisão do Campeonato Carioca de 2015. Botafogo contra Flamengo ou Vasco. Lateral do Cristiano buscando o Dagoberto, foi o Jonas. Aí a bola fica no Madson. Madson recomeça com o Rodrigo. Tem coisas no futebol difíceis de entender, Luiz. O Júlio dos Santos. Dagoberto dominou. Agora vai espirrando e ficando com o Bressan. O que tem o Júlio dos Santos, Júlio? Que aparentemente foi o artilheiro da última Libertadores. E joga numa função difícil. Serginho pro Rafael. Dagoberto passa na esquerda. Parar, pressionou. A bola sobra de novo com o Dagoberto. Dagoberto tentou trabalhar no meio. Quem recebe é o Gilberto. Voltando ali pra ajudar, pra compor. A bola faia e lateral pro Flamengo. Só pra concluir, Luiz. Se o jogador é artilheiro da Libertadores, ele não jogou nessa função que ele vem fazendo no Vasco. E em nenhum momento, até agora, desde o início da temporada, ele foi testado numa outra função. Talvez ele fazendo o que o Marcinho fez, com impacto físico, com a presença de área, ele pudesse fazer gols e ajudar o Vasco. E não jogando aberto pelo lado direito. E ele entrou no time na quinta rodada e não saiu mais. Dominou ali esse lado direito, enquanto no lado esquerdo teve um revezamento maior. Com Bernardo, Dagoberto, vários jogadores. É, ele jogava numa linha de quatro, meio que como segundo volante, aquele que chegava no ataque. Teve um jogo que ele foi muito bem, fez dois gols, o outro dos quatro foi de pênalti. Enfim, são componentes que levam, às vezes, um jogador que não é tão artilheiro a fazer um número expressivo de gols numa determinada competição. Aí o Arthur Maia, recebe ali pela direita. Trabalhando com o Everton. Boa bola para o Pará. Pará tentou chegar ali de fundo, está no chão, o Pará caiu, o jogo que segue, chega rasgando e tirando lá de trás o Serginho. O Wallace, toca de cabeça para o Anderson Pico, arruma no meio para Jonas, marcado pelo Guinha Azul, levou o Guinha Azul, clareou para a esquerda, experimentou, está confiante, desde o Flaflú, tentou de canhota, a gente está revendo a jogada, Serginho com o Pará, e a análise é do Marcília. Os dois, trança a perna, não ouve lá. The Ultimate Fighter, hoje, a mansão em Las Vegas, onde os lutadores brasileiros estão confinados, vai tremer com a acusação de topping de Anderson Silva. É hoje, Ultimate Fighter, logo depois de Superstar. Bola com o Guinha Azul, o Vasco, lembrando, precisa ganhar o jogo para se classificar, o empate é do Flamengo, recebeu o Júlio dos Santos, botou na esquerda, Cristiano, cruzamento, Rafael Silva vem na segunda trave, tentou o desvio de cabeça, saiu o Fraquinho, tiro de meta para o Paulo Vitor, que saiu jogando rapidamente, para o Anderson Pico. Anderson Pico fez o drible em cima do Gilberto, driblou também o Júlio dos Santos, adiantou para o Arthur Maia, Arthur Maia protege, rola no Everton, Everton tem o Marcio Araújo passando pela direita, ele já viu, botou para o Marcio Araújo, Marcelo Cirino passou, ele cruzou, o Alexandro tocou de cabeça, não saiu legal, nem que no ombro e tal, mas já havia marcado também o bandeirinha, o joia, o impedimento, no ataque do Flamengo. está aí o impedimento do Alexandro. As substituições até aqui, foram duas, uma em cada um dos times, para esse segundo tempo, o Luiz Antônio saiu para a entrada do Arthur Maia, percorreu cinco quilômetros, arredondando aqui, e no Vasco da Gama, a gente teve a entrada do Dagoberto, no lugar do Marcinho, percorreu uma distância um pouquinho menor, em relação ao Luiz Antônio. No primeiro tempo, no Vasco, o jogador que percorreu a maior distância, foi o Júlio dos Santos, cinco quilômetros e cem metros. É a média mesmo de hoje em dia, aí os jogadores que atuam os 90, estão correndo, percorrendo em torno, eu digo percorrendo, porque a gente conta as caminhadas, os trotes, as corridas, as arrancadas, enfim, tudo que ele caminha em campo, o que ele faz em campo, a gente marca. Vai lá o certinho, o Mattsson na cobrança da falta, de novo a jogada pelo alto, o Vasco bota muita esperança, nesse tipo de jogada, Luan vai para a segunda trave, Rodrigo foi pelo meio, Rodrigo passou, toque de cabeça, Paulo Vitor! Paulo Vitor! Bandeirinha não deu, jogo vai seguir, e agora o Rodrigo, o Nunesá vai marcar a falta no Paulo Vitor. É um lance dificílimo, porque a bola fica na barriga do Paulo Vitor, não é fácil para o cara ver se a bola entrou. Cabeçada do Rafael, olha como é difícil. Agora a nossa microcâmera, ela quica, tem que entrar toda a base da bola, não basta estar dentro do gol. Olha, nessa imagem não está vendo a bola, é muito difícil. A gente vai voltar o lance, porque o Flamengo vem para o ataque. Bola na direita, como parar? Pará vai fazer o cruzamento. Bola espirra, Marcelo, dominou, arrumou, Arthur Maia, clareou para ele, saiu com o bola e tudo, pela linha de fundo, é tiro de meta. Gente, vamos voltar o lance anterior, para o Marcília dizer, para você que está curtindo a Globo em todo o Brasil, Marcília, que lance difícil, a bola escapou da encaixada do Paulo Vitor, está contigo, Renato. Ah, mas não entrou a perna do Paulo Vitor ali. Lá vem o Vasco, Paulo Vitor, o Gilberto experimentou, lá do meio da rua, onde foi a bola, Paulo Vitor, bota para escanteio, que defesa é essa? Vai dar Roberto na cobrança do escanteio, torcida do Vasco vem com o time, Luan vai para a segunda trave, cruzamento vem fechado, o Alexandro tira, bola volta, sobra com o Rodrigo, Rodrigo para Dagoberto, Dagoberto, pé direito, tenta o cruzamento, Marcelo Cirino, dava até para dominar, mas ele prefiriu despachar para o ataque, para o Everton, ele o guinha azul, nossa, por um trizo, o Everton não toca na bola, bolinha anuncia que tem gol acontecendo, olha, gol no clássico mineiro, argentino, Lucas Prato, empata para o Galo, um para o Cruzeiro, um para o Atlético, o Vasco volta melhor no segundo tempo, volta melhor, mais agressivo, a presença do Dagoberto, acabou incendiando os companheiros, pelo histórico, Júlio do Santos, trabalhando com o Gilberto, Gilberto fez o levantamento para o Rafael Silva, subiu o pico e tirou, bola volta no meio, jogo é brigado, Gilberto fez a falta, Ju está parando o jogo, marcando falta, que favorece o Flamengo, fica caído aí o Artur Maia, sentindo um problema nas costas, e vai sair cartão amarelo ali, o Júlio do Santos reclama, não sei se foi por reclamação, se foi pela falta, a verdade é que o Gilberto chegou na dividida, fez a falta, ele cai em cima do Artur Maia, olha só, ele joga o corpo com vontade, o cartão foi pela falta, ou foi pela reclamação, Marcílio, você ainda conseguiu decifrar? o Júlio do Santos chegou reclamando, 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 não foi quem fez a falta, é por reclamação, está claro, até porque o Gilberto já tinha cartão amarelo, se ele fosse levar o cartão amarelo, teria que levar o vermelho também, na sequência, o Gilberto pegou o cartão amarelo, a 25 minutos do primeiro tempo, naquele desentendimento com o Anderson Pico, mas só voltando àquele lance rápido, se a bola entrou ou não entrou, eu não marcaria gol, acho que a perna direita do Paulo Vítor, um pouco dentro do gol, mas a bola, abafa a bola, e não deixa que ela ultrapasse totalmente a linha de gol, agora é um lance dificílio, com tudo que é câmera possível e imaginário, é, nesse caso, mesmo que a gente tivesse, o sistema que foi utilizado pela FIFA, tudo, de câmera, para você olhar, é muito difícil, porque a bola ficou encoberta, totalmente, sob o corpo do Paulo Vítor, você, o Marcílio tem razão, quando ele parte de um princípio, ele está partindo do princípio da perna direita, do goleiro do Flamengo, o jogo vai seguir, a gente vai, a qualquer momento voltar, o Arthur Maia vai trocar de camisa, e tudo mais, diga. Só para esclarecer, o cartão amarelo realmente foi por reclamação, Luiz, para o Júlio dos Santos, exatamente, para o Júlio dos Santos, e pelo sangramento, Arthur Maia tem que trocar a camisa, que foi buscada lá no vestiário, por Luiz Antônio, em enorme velocidade, Toque de cabeça do Luan, na direita, para Júlio dos Santos, encosta na marcação, o Alexandre, o Júlio dos Santos, toca mais atrás, agora para Guinha Azul, Guinha Azul para Rodrigo, 10 minutos do segundo tempo, segue 0 a 0, o Vasco tem que ser agressivo, precisa de gol, ao Flamengo, basta o empate, para ir a decisão do Campeonato Carioca, Marcelo Cirino, foi na dividida, Rafael Silva, bota ali atrás, agora buscando o Rodrigo, para o Martins Silva, está bonito o Maracanã, está numa energia, só o Maracanã hoje, as duas torcidas, participando ativamente, do jogo, Júlio dos Santos, e o Pico, Júlio dos Santos, Anderson Pico, se virou ali, como diria o Faustão, se virou nos 30, né Anderson Pico, bola para o Dagoberto, Dagoberto trabalhando, botou a frente, Gilberto tentou a devolução, quem corta agora é o Wallace, bola volta no Rodrigo, toca de cabeça para Rafael Silva, chegou dominando, Rafael, levantou, já está marcado o impedimento, no primeiro lance, ele voltava da posição de impedimento, aí nós estamos mostrando, mais uma vez para você, esse lance é difícil, o Bandeirinha está de olho, lá no nascedor da jogada, aí tem que correr o olho, tem que ficar lá e cá, lá e cá, acertou, 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 vou dar o crédito, Rodrigo corre, quando erra a gente dá o nome, não dá certo também, hoje está até fácil, mas o Rodrigo acertou, os três são Rodrigo, os três Rodrigos da arbitragem, Jonas perdeu para o Dagoberto, volta o Jonas, ganha, trabalha na esquerda para Anderson Pico, Anderson Pico agora para Everton, Everton traz bem pelo meio, reclamou de falta, Madson, roubou-lhe a bola, aí trabalhou com o Serginho, na esquerda Rafael Silva, vejo o Rafael, vai trabalhando, fica marcado pelo Pará, mais atrás Serginho, Serginho para Luan, Flamengo não chegou a adiantar a marcação, não ficou um pouquinho mais difícil, agora não foi o suficiente para o Luan errar, o Alexandre está a uns 5 metros, ali já se sentiu pressionando. Na verdade o que melhorou foi a marcação do Vasco, quer dizer, a marcação agora encaixou, não tem tanta liberdade como o Flamengo teve no primeiro tempo. Alexandre para o Everton, experimentou, acabou errando, Globo, a gente se liga em você. Vivo, seja 4G, faça acontecer. E o repórter cinematográfico tem uma sensibilidade, parece fácil você acompanhar a borboleta como nós vimos ali, né? Aliás, o nosso ecossistema riquíssimo. Crédito aqui para Álvaro Santana, repórter cinematográfico do time A. vai sair jogando o Pará na direita. Mais atrás, Márcio Araújo, de novo no Pará. Aí, Bressan, tenta virar o jogo para o Anderson Pico, errou geral, Júlio dos Santos. Ele volta, domina com o estilo, tentou fazer a ligação, mas Anderson Pico recupera para o Flamengo. Ela não passou pelo Júlio dos Santos. Vai chegando o Wallace, de cabeça, bota na esquerda. O Madison com o Alexandre, o Alexandre caiu, o Madison pressionou e na sequência o Alexandre faz a falta sobre o Madison. Flamengo e Vasco já se enfrentaram por semifinais de turno. Algumas vezes ao longo da história e tal, mas nesse formato de campeonato carioca, é a primeira vez que eles se encontram na semifinal. Marcelo. Bola volta no Marcelo. Bola vai sobrar com o Arthur Maia. Arthur Maia levanta para o Anderson Pico, ajeita, bota na frente, tentou o cruzamento, errou! O Vasco vai tentar sair na velocidade agora com o Dagoberto. Recebe o Dagoberto, na direita, tentou a jogada agora mais atrás para Júlio dos Santos. Serginho, lá na esquerda o Rafael Silva, de novo para o Júlio. Volta o Everton na recomposição, volta para a marcação. Serginho para Rodrigo. Rodrigo vai curtir mais na frente, mais no ataque. Levantou para o Dagoberto, bola perigosa ali, cabeça, Paulo Vitor. Sei se não dava para tentar dominar essa bola do Dagoberto. Vamos ver na repetição se dá. A bola foi muito boa, Luiz. Ele tira do zagueiro e coloca seu companheiro de frente, porque a cabeçada não pegou legal. E se ele tenta dominar o Wallace chega, Luiz. É difícil, tem que ser muito rápido, domina em conclusão. Acho que ele não pega bem, como o Júlio falou de cabeça. A alheira de duas, ou a cabeçada, ou se a bola está um pouquinho mais baixa, bater direto. Bola com o Everton, Márcio Araújo, Arthur Maia se desmarca, para a passe, ele errou o passe, Serginho, vai sair o Vasco na velocidade, Rafael Silva, dá coberto na esquerda, Serginho na direita, bora para o Serginho, clarinhou para o pé direito, levou o Serginho, e o pênalti marcou o juiz. É pênalti que Rodrigo Nunes está marcando. Serginho foi para o chão, jogadores do Flamengo estão inconformados. O Serginho adiantou um pouco demais, ficou difícil para chutar para o gol. Cartão para o Bressan. E a gente vai rever o lance, o passe errado, o suficiente para o Vasco, emplacar um contra-ataque monstro. o Serginho Wallace, Renato Marcilha. Mas não é pênalti. Eu não marcaria. É um choque normal. Futebol é contato pessoal. Ele não foi ao encontro do jogador do Vasco para derrubar o jogador do Vasco. O jogador do Vasco não tinha a frente da jogada, claramente, para caracterizar uma infração. Um exagero. Um exagero? Um erro do Rodrigo Nunes de Sá. Respeito, todo e qualquer opinião é o contrário. Eu falo a minha opinião. Se eu estou apitando um lance igual a esse, eu não marcaria a penalidade máxima. Muita reclamação dos jogadores do Flamengo. O Wallace que estava na jogada com o Serginho. E o Gilberto tem sido o cobrador do Vasco. Já está com a bola ali para fazer a cobrança. Você está revendo de novo o passe errado do Márcio Araújo. Ele tinha duas opções. Ele errou, pegou com a sola na bola. Aí o Rafael Silva fez a escolha com o Serginho. Ele adianta. Veja que o Wallace não está na jogada. O Serginho não tinha como chutar para o gol. Ele ia chutar e ia bater no Wallace. E aí o Juiz entendeu que houve o pênalti. Gilberto para fazer a cobrança. Milhares de câmeras acesas. Atrás do gol do Paulo Vítor. Momento importantíssimo no Carioca de 2015. Autorizado. Gilberto. Gol do Vasco. Gilberto de pênalti. Mandou para o fundo da rede. Goleiro para um lado, bola para o outro. E foi se atirar nos braços da massa no Maracanã. Enlouquece a torcida do gigante da colina. Aí o Gilberto estava no futebol do Canadá. Vem treinar em São Januário. E olha, ele corre um sério risco. Porque ele subiu naquela grade. E ele já tem cartão amarelo no jogo. Olha o risco que ele está correndo. E a sinuca que ele bota o juiz. Rafael Silva também foi lá e se atirou. Nos braços da massa. 1x0 para o Vasco com 18 minutos. A determinação é de que subir naquela grade é o mesmo que subir no alambrado. Ou seja, o jogador tem que ser punido com cartão amarelo. Se ele já tem amarelo, ele teria que levar ao vermelho. Bom, a discussão é se é exagero ou não da comissão de arbitragem, das determinações. Você não está dando a sua opinião sobre a determinação. E sobre o que diz a determinação, você está trazendo a informação. Exato. Deixar isso muito claro, né, gente? Enfim, o Rodrigo Nunes de Sá não mostrou cartão amarelo para ninguém. 1x0 para o Vasco. Júnior e Juninho. O Vasco sai na frente exatamente no momento que ele teve melhor no jogo. Agora a posição está inversa, né, Luiz? Agora quem tem que sair para o jogo, na verdade, vai ser o Flamengo. O Vanderlei vai ter que mudar a sua estratégia de jogo. E mais um pênalti bem batido pelo Gilberto, que consegue deslocar o Paulo Vitor com força cruzada no alto. Vantagem para o Vasco. E é como o Vasco gosta de jogar. Tem tudo para tirar proveito agora da situação. Foi o quinto gol dele de pênalti, num total de oito. Isso mesmo. Oitavo gol do Gilberto no campeonato. Que segue tendo o Fred com o martilheiro com onze. Gilberto vai dividir lá com Wallace. Wallace tentou, se esforçou para evitar a saída pela linha de fundo. Wallace não se conformou, não se conformou com a marcação do pênalti. Ali o Wallace, sempre o zagueiro correto. E é o capitão do Flamengo, vem Bernardo. Vai lá para fazer a cobrança o Cristiano. Cristiano tirou a bola lá, como quem disse, foi lateral. Enfim, vai botar de novo. É escanteio. Daqui a pouco, portanto, Bernardo no Vasco da Gama. Cartão amarelo para o Dagoberto. Pela demora na cobrança do escanteio. O Vasco tem a bola parada. Sempre um lance perigoso. Luan Rodrigo, Júlio dos Santos, Paulo Vítor tirou. A bola vai cair com o Pará, dividida com o Serginho. Aí chegando no Guinha Azul. O Guinha Azul toca de cabeça. A bola vai para o Serginho. Serginho marcado pelo Wallace. Toque do Serginho, lateral, que favorece o time do Flamengo. Luiz. Diga. Vai sair o Rafael Silva para a entrada do Bernardo. E antes de entrar, recebendo as instruções do técnico Doriva, ele deu até um beijo na testa do Doriva. Bernardo que essa semana saiu chorando do jogo pela Copa do Brasil contra o Rio Branco. Viu um momento de muita tensão. Parada técnica e carinho. Isso. Parada técnica. Vai com você, Luiz. Não, só para que o pessoal pare com o nome também. Diga, diga, Galindo. O Wallace tomou o cartão amarelo por ter chutado a bola que tinha saído aqui a lateral. E depois que o Rodrigo Nunes de Sá deu o amarelo, Luxemburgo, a tranquilidade do primeiro tempo com o arbitragem, o Luxemburgo já foi reclamar também do árbitro. Globo, a gente se liga em você. Brama, o sabor de ser mais. Torcedor do Vasco vai soltando o grito, vai vencendo o jogo por 1x0. Falta metade de um tempo. Olha, o Atlético empatou o clássico contra o Cruzeiro no Mineirão. A gente vai mostrar o gol para você agora. Do Lucas Prato, argentino, centroavante. E veio para substituir o Tardelli. Mineirão. Bola para o Lucas Prato. É, pegou um voleio, um gol bonito do Lucas Prato. Internautas que participam das transmissões da Globo. Vamos lá. O fala, torcedor, deste segundo tempo. Quem está melhor no Campeonato Carioca? Paulo Vítor ou Martins Silva? Valeu, Ana Beatriz. Obrigado pela participação. O pessoal deve te chamar de Bia, muitas vezes, né? Globosport.com.br Futebol 2015. Paulo Vítor ou Martins Silva? Já, já os comentaristas da Globo respondem para você. Anderson Pico, mais uma virada equivocada. A do pênalti foi do Márcio Araújo. Já, já, Bernardo. Vai sair o Rafael Silva. No Vasco da Gama para a entrada do Bernardo. Bernardo que tem a camisa número 15. Na quarta-feira o Bernardo saiu aos prantos. Depois de... Rafael Silva agora também punido com o cartão amarelo porque está demorando para sair. Os cartões foram zerados, então ninguém está pendurado. Rafael Silva, portanto, vai deixando o campo de jogo para a entrada do Bernardo. Bernardo que saiu, repito, chorando no quarta-feira. O jogador pegou no pé do Bernardo no jogo pela Copa do Brasil contra o Rio Branco do Acre. Lateral do Anderson Pico, já cobrado. Vai subindo o Alexandre. A bola passou. Vamos ver o Marcelo. Dividida. Dividida. Jogadeiros do Flamengo levantam os braços e reclamam. É jogo quente. É Flamengo e Vasco, meus amigos. Aí o Wallace. Wallace vai dominando aqui pela esquerda. Pé direito, tentou o passe para o Anderson Pico. Chegou o Madson. Lateral que favorece o Flamengo. Bernardo já no campo de jogo. Vai lá o Anderson Pico. Ele arremessa forte. Ele vai botar lá na área. Olha o Anderson Pico. Ele nem toma distância. Arremessando. Alexandre subiu. Olha lá. Vai ficar no Dagoberto. Despacha na Pro Ataque. Bressan e Gilberto. Gilberto e Bressan. Foi inteligente o Bressan. O Bressan joga como se fosse um veterano. Só tem 22 anos. Vai jogando com o Jonas. Passe errado do Jonas. Vasco recupera. Guinha azul. Sai jogando o Guinha azul. Claramente chama. Falta muita experiência do Guinha azul. Temos o resultado da enquete que nós deixamos lá no aplicativo Globo. Podemos botar para você também o resultado da enquete. Enquanto você vai revendo a falta sobre o Guinha azul. Marcada pelo Rodrigo Nunes de Sá. Quem enfrenta o Botafogo na final do Campeonato Carioca. Antes do gol a gente botou a enquete. Vamos ver qual foi o resultado dos percentuais. Olha, 74% Flamengo. 26% Vasco. Idêntico com o gol do Vasco. Pode ter mudança, né? Bola com o Cristiano na esquerda. Gilberto pedindo. O levantamento foi direto pela linha de fundo. O Martins Silva ou o Paulo Vitor. Meninos. Não é ter dúvida. Mas acho que os dois fizeram um belíssimo campeonato até agora. Os dois quando foram exigidos. Tem uma pergunta mais fácil não, né, Gilberto? É complicado. Acho que os dois estão entre os melhores goleiros sim. Assim como o Renan. Como o Cavalieri. Acho que o futebol brasileiro hoje privilegiado com goleiros. O Cavalieri está agarrando muito mesmo. Agora batendo o pênalti. Vou falar para você. Não é a dele, né, Luiz? Não é a dele. Isolou geral. Diga, Galindo. Já, já mudança dupla no Flamengo. Vão entrar Gabriel e o Eduardo da Silva. Mas já a gente confirma quem sai. E a jogada na esquerda ali com o Arthur Maia. Substituição difícil de ser feita agora, Luiz. Ih, rapaz. O Serginho agora vai querer expulsar o Arthur Maia. O Arthur Maia reclamou de que seria falta. O Júlio entendeu que não. Macou o toque dele. A gente está revendo a jogada do Serginho com o Arthur Maia. O Gilberto está caído, Luiz. Macou falta do Arthur Maia. O Gilberto está caído. Me alerta aqui o Edson Vianna. Enquanto a gente vai vendo falta do Arthur Maia, Marcílio. Ele empurra com o braço direito. Agora, por que o Serginho ter esse tipo de posicionamento em relação ao adversário? O Arthur marcou a falta. Não era uma falta normal, comum? Bota no chão e sai jogando. O Gilberto vai sair de maca. Está aí o Gilberto. Vai ser atendido fora de campo. O Gilberto. Vamos ver o lance do pênalti que o Serginho caiu na chegada do Wallace ou foi atingido pelo Wallace. Câmera 360. Vamos ver agora por todos os lados esse lance. O Wallace com o Serginho. A gente está girando a nossa câmera 360, a posição do juiz. Você viu que o... Olha aqui. Antes do Wallace chegar... Antes do Wallace fazer o movimento do toque mesmo. Ele já está caindo. Ele já vem na diagonal caindo. Ele já vinha desabando. Depois há um choque que é absolutamente natural em dois jogadores em busca da bola e em velocidade. Não houve a penalidade máxima. 25 minutos. Já está um tempão o jogo parado. Não tem jogo mais no Maracanã. Luiz. Diga. Já saiu o Marcelo Cirino, camisa de número 7, para a entrada do Eduardo da Silva, 23. E a terceira e última substituição no Flamengo. Entrou o Gabriel, 17. Deixou o gramado Everton, 22, Luiz. Pois é, né? Em tese, o sintoma é o seguinte, né? Vou precisar de um pouco menos de velocidade e um pouco mais de trabalhar a bola, porque o Vasco deve se fechar. Mexe bem o Luxemburgo? O Juninho e o Júnior vão responder já, porque o Flamengo vem com o Marcelo Araújo. E o Everton, que ainda não está 100%, digamos assim, né? Voltou e tal, mas é o primeiro jogo que ele saiu jogando desde a contusão. Aí o Márcio Araújo. Márcio Araújo, o Jonas, os dois volantes agora do Flamengo. Temos Eduardo da Silva, Arthur Maia e Gabriel. E o Alexandre. Bola para o Eduardo da Silva. Está marcado o impedimento no ataque do Flamengo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, suas escolhas. Isso muda o mundo. Bom, Júnior e Juninho, mudanças do Luxemburgo. Gabriel no lugar do Everton, Eduardo da Silva no lugar do Cirino. Incrível, o maior jogador do Flamengo no campeonato substituído hoje. É, mas não vem bem, né? Nos últimos jogos, né? A participação dele hoje também foi bastante discreta. O Everton, naturalmente, eu acredito, seja pela questão física. Eu não tiraria o Cirino, de forma alguma, não foi substituído em nenhum jogo, não teria que ser nesse agora. Ele pode até acertar, talvez, extinto de treinador, mas você não tira o seu melhor jogador. O Wallace com o Júlio do Santos. O Rodrigo está marcando falta do Júlio do Santos sobre o Wallace. Pode completar, Luiz. A não ser que tenha algum problema físico e, claro, talvez ele tenha pensado no faro de gol. O Alexandre é mais artilheiro do que o Cirino, mas o Cirino sozinho pode pegar uma bola no meio-campo e levar até a linha de fundo e fazer o cruzamento. Não o Eduardo da Silva, mas extinto, pensamento do treinador. A gente tem que respeitar. O bloco de cabeça do Eduardo da Silva vai voltar com o Alexandre. Bola recuada lá para o goleiro Martins Silva. Próxima terça, 15 para as 4 da tarde. Barcelona e PSG pela Liga dos Campeões da Europa. A substituição do intervalo prejudicou um pouco o Luxemburgo, porque talvez ele deveria ter esperado um pouco mais. Ele muda todo o esquema, leva o gol. Aí fica difícil para fazer outra substituição. O Serginho agora, porque deu uma bronca lá no Artur Mai e tal, agora que eu decifrei aqui, porque ele queria que o jogador do Flamengo jogasse a bola para fora, né? Para que o Gilberto fosse atendido. O Edson Vena até chamou a atenção que o Gilberto estava a cair lá do outro lado do campo. Só para esclarecer o que aconteceu com ele, ele tinha levado uma cotovelada na costela e voltou apesar da dor. Cristiano na cobrança de falta. Ele faz o levantamento para a saída do Paulo Vitor. Preferiu socar. Bola voltou no Madsson. Madsson bota lá na ponta esquerda para dar goberto. Ele se esforça, corre, não alcança. Lateral para o Flamengo parar. Vai lá para fazer a cobrança do lateral. Daqui a pouco, Faustão agitando as atrações do Domingão, Ivete Sangalo e Luan Santana. Vão ajudar o Brasil a escolher o campeão dos iluminados. É daqui a pouco, é no Faustão. Vai sumindo lá o Pará. Bola espirrada. Fica com o Jonas. Desmarcou a falta. Mal cobrada. O Vasco recupera. Gilberto devolveu para o Guinhazú. Guinhazú recebe, vai até a linha de fundo, fica marcado por dois. Pará, recupera do Guinhazú. Guinhazú não fez um golzinho com a camisa do Vasco ainda. Sai jogando com o Jonas. Despachou para o ataque. O Vasco abriu a vantagem. E parece ter o controle do jogo. Gilberto chega ao Alas e bota para a lateral. O Flamengo com muitas modificações de jogadores mesmo. E da própria conduta do jogo. Vai ter que tomar a iniciativa agora. O Vasco vai vencer para chegar à decisão contra o Botafogo. Madson tentou o drible. Jonas desarma. Lateral para o Vasco. Vai enlouquecer a torcida do gigante da colina. Proteção do Bressan para a saída do Paulo Vitor. Bola quicou. Vai, Gabriel. Aí o Martins Silva, ele vai sair jogando. Vasco vai vencendo por 1 a 0. Já, já a gente vai botar a nossa câmera 360 em ação de novo. Aí para o momento da cobrança do pênalti. E vem o Vasco com o Bernardo. Bernardo trabalhando da esquerda para Cristiano. O Cristiano domina. Rola mais atrás para Bernardo. Ficou marcado. Pressiona o Eduardo da Silva. Rola mais atrás agora para Rodrigo. Quem chega é o Alexandre. O Rodrigo despacha lá para o ataque. Subiu o Jonas. Justa marcando falta sobre o Jonas. Ficou marcado. O jogo é o Dagoberto. É impresso o Flamengo. Três bolas dentro do campo do jogo. Dagoberto foi talvez a contratação de um jogador de mais nome, né? De todos os que vieram para o Vasco para a temporada. Anderson Pico para o Gabriel. Tentou fazer o giro em cima do Madson. Gabriel bota na frente. Exagerou. A bola saiu. Lateral que favorece o Vasco da Gama. O jogo já está parado. Globo. A gente se liga em você. Volkswagen. Últimos dias de abril. Inflação zero. Aproveite. Vai jogando o Flamengo de novo com o Anderson Pico. Bolinha anunciando os clássicos importantes pelo Brasil nas semifinais dos campeonatos estaduais. Vamos ver onde que a rede balançou dessa vez. Olha aí. Em São Paulo. Rafael Marques empata para o Palmeiras. Corinthians 2. Palmeiras também 2. Caso de empate disputa por pênaltis. Por uma vaga na decisão. É jogo único a semifinal em São Paulo. Arthur Maia. Na esquerda Gabriel se movimenta. Arthur Maia olhou. Olhou. Ficou difícil. Gabriel se aproxima. Ele toca. Devolução para o Arthur Maia. Acaba desarmado. Acaba desarmado. Meio que se resvalando na bola. O Júlio dos Santos. Recomerça Jonas. Protege. O jogo fica brigado. O Jonas está sendo marcado pelo Serginho. Atropelou. Rasgou o Serginho. É falta do Jonas em cima do Serginho. O que acontece com essa formação agora do Flamengo? Não tem um jogador que pega a bola. Que está com a bola no pé e vai para cima. Perdeu. Era o Everton e o Cirino. Agora depende do toque e da qualidade de uma conclusão de alguém. O Vasco bem no jogo. Marca bem. Faz o que tem que ser feito. É só encaixar um bom contra-ataque para tentar fazer o segundo gol. Caiu o Luan para a cobrança da falta. Ele faz o levantamento. Joga lá na ponta direita. Chega Gilberto. Homem que cobrou o pênalti. Tentou o drible o Gilberto. O Wallace marcando. Gilberto botou na frente. E está marcado só o tiro de meta que favorece o Flamengo. Gilberto ficou olhando para o juiz. E você, Marcilho? Achou que foi normal? Não. Foi falta. Mesmo que não tenha acertado, a maneira como o Wallace vai na bola obriga o jogador a ter que pular, a ter que saltar. Quem atingiu, tenta atingir. Isso é falta. Vem o Vasco de novo. Bola para Bernardo na ponta esquerda. Bressan vem na marcação. Dagoberto vai pelo meio. Gilberto está lá do outro lado. Bernardo tenta o drible. Bressan marcando. Aí Bernardo. Bressan está em cima na marcação. Brigou pela posse de bola. Ganhou. Sai jogando com o Wallace. Wallace tentou para o Arthur Maia. Deixou a bola passar. Fez uma finta. Dagoberto vem na marcação. Ele vai carregando. Alexandre vai pelo meio. O passo não foi legal. Chega, Rodrigo. Recupera para o Vasco. Sai jogando com o Dagoberto. O Flamengo sentiu demais, Luiz. Não consegue. Não está nem tão organizado quanto foi no primeiro tempo. Quer dizer, o time praticamente se perdeu completamente. O Vasco está sabendo jogar com a vantagem. O Júlio do Santos recuando para Luan. 33 minutos do segundo tempo. Vamos para a parte final do jogo que está indicando, por enquanto, o Vasco na decisão. O Wallace atingido pelo Gilberto. Falta do centroavante do Vasco da Gama. O jogador do Flamengo recama porque o Gilberto já tem cartão amarelo. Fica sempre na expectativa de qualquer falta que ele fizer. O juiz expulsa o Gilberto. É, mas não é o caso, né? É que é a pressão. Ele marcou o pênalti que não foi. Agora a pressão vai ser total até o final em cima dele. 26 faltas cometidas pelo Flamengo. 21 cometidas pelos jogadores do Vasco. Aí Márcio Araújo. Entregou para Arthur Maiga. Recebe. Passou o Gabriel. O levantamento para o Gabriel. Espalma Martins Silva. De novo o goleiro uruguaio. E o Gabriel pegou no ar, rapaz. Ele não dominou, não. Vai jogando o Flamengo com o Wallace. Mais uma defesa para a conta dele, né, Luiz? Daquelas milagrosas. Bola com o Jonas. Já já vai sair, portanto, o Gilberto no Vasco. Olha a tocada na ponta direita. Recebeu o Pará. Pará vai para cima da marcação. Deu aquela pedalada. Traz para o pé esquerdo. Arthur Maiga pedindo. Ele fez o levantamento. Eduardo da Silva tocou para o Alexandre. O Martins Silva de novo. E agora o Gilberto está marcando falta sobre o Martins Silva. O Alexandre reclama. E o Martins Silva, com toda a sua experiência, está lá, estatelado no chão do Maracanã. Aproveitando a pausa, Luiz, vai entrar o Lucas com a camisa 14 no lugar do Gilberto. O Gilberto estava reclamando um pouco dessa dor na costela do lado direito, que levou uma cotovelada naquele lance que ele ficou caído. Portanto, entrando o Lucas com a camisa 14 no lugar dele. E a gente vai ver agora o gol de empate do Palmeiras. Na Arena Corinthians, semifinal do Paulistão, está indo para os pênaltis. Gol marcado pelo Rafael Marques, que teve durante um bom período jogando no Botafogo, no bom Botafogo do Sidorff. Cruzamento. O Rafael Marques, meio que num peixinho, ele tem jogado mesmo na ponta direita. Quando a jogada se desenvolve pelo lado contrário, ele agride a área. Fez um Paulistão maravilhoso. O Palmeiras que contratou 21 jogadores para a temporada. O gol, a cobrança do Gilberto. Câmera 360. Gilberto vai para a cobrança. Por todos os ângulos, a batida do Gilberto para você. Fazemos o giro, mostramos o Gilberto. Dá o Gilberto com a mão na cabeça. E olha só, rapaz. É o Luan que está de costas. Não quis nem ver a cobrança. Reagiu com o som da galera, né? Ele ficou de frente para a torcida do Flamengo e de costas para a sua própria torcida. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Listerine zero, mais suave, zero álcool. Vai subir o Wallace com o Júlio dos Santos. Sai o público, Luiz. Então mande, Edson Viana. Pagantes, 48.221 presentes, 53.134, um pouco menos do que aquele Vasco e Flamengo do primeiro turno que bateu o recorde nacional. Teve pouco mais de 56 mil presentes. Então, repetindo, 53.134 presentes, Luiz. É, não superou o público do Vasco e Flamengo do temporal, digamos assim. Sai jogando o Flamengo aqui pela esquerda, bola com o Wallace. 37 minutos. Ao Flamengo, só resta tomar a iniciativa. O Vasco vai se segurando, vai vencendo por 1 a 0. Com um gol de pênalti polêmico, cobrado pelo Gilberto, o Vasco vai chegando à decisão do campeonato. E vai quebrando, inclusive, um jejum de 3 anos ou 11 jogos sem vencer o Flamengo. Bola tocada na grande área, subiu o Rodrigo e tirou. Bola vai ficar com o Bressan. O Flamengo é inteiro o ataque. Bressan tem o parar no alto do vídeo pedindo, recebe. De primeira para Márcio Araújo. Mas Araújo errou um passe quando saiu o contra-ataque do pênalti. Jonas, aí vai para jogar individual, se enrolou todo o Jonas. É mais fácil passar. O Juiz está marcando a falta para a sorte do Jonas. Falta a favor do Flamengo. Cometida pelo Guinha Azul ou pelo Dagoberto. Não sei, o Macíria disse por nenhum, por nem para o outro. Enfim, Macíria é contigo. Dagoberto. É uma situação do jogo nos minutos finais em que, para quem está ganhando, é mais fácil controlar a emoção e ter mais calma na hora da escolha do passe. O Flamengo um pouco mais desesperado e o Vasco mostrado como tem que ficar, que eu falei agora há pouco. Arthur Maia faz gestos para o time. Você viu Alexandre e Eduardo da Silva. Levantamento. Olha, se subiu. Rodrigo Soberano no segundo andar. Bernardo para Cristiano. Vai tentar arrancada no contra-ataque. Vai levando na força. Tenta botar na frente. Fica marcado. Março Araújo, Cristiano. Vai à linha de fundos. Chega para fazer o corte na sequência o Jonas. E o Cristiano dá uma diregente e pede a participação da massa. O grito de Vasco para incentivar o gigante da colina. E escanteio que Bernardo vai lá para fazer o levantamento. Muita precisão na cobrança do Bernardo. Júlio dos Santos na primeira trave. Aí no meio o Luan. Bola sobrou no Dagoberto. Aparou para o Luan. De cabeça foi sobre o gol do Paulo Vitor. Globo, a gente se liga em você. Magazine Luiza. Smartphones, Smart TVs, tablets para qualquer bolso. Falta que Guinha Azul se prepara para fazer a cobrança. Trinta e nove minutos e meio. A expressão da torcedora mostra bem o que está rolando aqui no Maracanã. A energia, a tensão. Aquele sentimento bom, prazeroso que mexe com o corpo da gente. Diga! Luiz, o Flamengo vai perdendo um longo retrospecto desde o ano 2000. Houve 11 disputas de mata-mata entre as duas equipes. Em nove delas o Flamengo se deu melhor do que o Vasco. Gabriel tem pressa na cobrança de falta. vamos para os últimos cinco minutos. Jonas faz o levantamento lá do outro lado buscava o Pará mas o Bernardo fez o corte. Fez um passo dificílimo o Jonas. É de um lado para o outro no campo. Bola com o Marcio Araújo. Pará se apresenta. Na direita Eduardo da Silva. Recebe o Eduardo da Silva. Trabalha com a canhota que é boa. Recua para o Wallace. jogo em meio campo só o Paulo Vítor no campo do Flamengo. Alexandre vai para o centro. O Wallace está difícil o Vasco é todo fechado. Bressan virava o jogo e passou para o Lucha. Ô Bressan o Lucha não está jogando. Para furar a retranca assim Luiz a bola tem que virar de um lado para o outro mas não passe certo como fez o Bressan e tem alguém pelo lado do campo que receba essa bola e consiga encarar no mano a mano. Que tente eliminar o time adversário driblando levando para a linha de fundo para fazer cruzamento. E o Flamengo com a saída do Cirino e do Everton ao mesmo tempo só o Gabriel tem condição de fazer isso. E é um jogador irregular. Então você não sabe se você conta com ele. Provavelmente o Vasco consegue segurar e se for inteligente encaixa um bom contra-ataque. Os dois clássicos mais importantes estão empatados. Tem bolinha aí. Olha o Pará mas está marcado o impedimento. Tem gol. Ô Minas ou São Paulo. Vamos ver onde ele balançou. O Atlético vira. Lucas Prato faz dois para o Atlético e um para o Cruzeiro. Primeiro jogo foi um a um. O Galo vai avançando a decisão contra a Caldense a veterana ou Tombense que vão jogar ainda hoje à noite. Foi 0 a 0 o primeiro jogo. O segundo jogo lá em Poços de Caldas na casa da Caldense. 41 minutos e meio. O jogo foi muito fraccionado mas diz que o Rodrigo vai dar os três protocolares. não Renato tinha que dar mais. Se ele der cinco minutos já cresce não é nenhum exagero pelas paralisações que aconteceram no segundo tempo. Vai subindo o Alas se a bola passa fica no Anderson Pico. 41 para 42 minutos Pico tenta a bola para o Alexandro. Alexandro dominou meio de Canela a bola ficou no Guinha Azul. Guinha Azul na esquerda para o Cristiano. Bernardo Totózinho de cabeça quem corta é a Bressan. Bressan bota na direita para parar. Alas tentou a jogada individual mas chegou bem para fazer o corte o Guinha Azul se desdobra corre o campo inteiro 36 anos Flamengo vem com o Marcio Araújo aí vai dominando a bola saiu que momento do Marcio Araújo não voltou para o jogo depois do erro no lance do pênalti não voltou o cara ficou atormentado. Porque teve influência está tendo influência direta no resultado você vê que o Flamengo está com pressa e não tem lucidez nenhuma os erros acontecem até na batida do lateral como foi agora. O autor do gol do Flamengo na final do ano passado diante do Vasco num lance que claramente foi marcado o gol foi feito em impedimento mas foi foi para a história com o gol do Marcio Araújo no finzinho o Flamengo jogava pelo empate os dois jogos terminaram em 1 a 1 e o Flamengo levantou o título e esse ano só um dos dois é a decisão o torcedor do Vasco está aí querendo já abriu o sorriso se viu lá no telão ficou feliz e o Vasco vai mantendo a bola no campo de ataque aos 43 Lucas vai lá para a área acabou de entrar o garoto finzinho de jogo o clima é tenso é um clima especial que só um grande clássico pode proporcionar lateral cobrado para o Vasco da Gama vamos ver o que vai fazer o Cristiano recebe devolução no Lucas bloqueado vai Guinha Azul domina teve tranquilidade perdeu Flamengo recupera aposta de bola tenta sair na velocidade vamos ver o Arthur Maiga vai levando o Arthur Maia Cristiano vem na marcação Arthur Maiga protegeu toca na esquerda agora para Gabriel Alexandre e Eduardo da Silva vão para a grande área Gabriel virou completamente o jogo para o Pará a bola quica Pará domina Bernardo está marcando vamos ver o que vai fazer o Pará Marcelo hoje fica mais atrás Gabriel se desmarcou Pará trouxe pelo meio ficou difícil frente toda poluída ele virou para o Anderson Pico Pico recebe lado esquerdo levantamento Alexandre Rodrigo vai no segundo andar e corta todas ele não perdeu uma pelo alto Rodrigo e esse lance mostra a mudança do Flamengo o Flamengo fez um contra-ataque demorou um minuto para finalizar e agora foi foi o Lucas não conseguiu o drible bola cai na ponta esquerda 44 minutos finzinho de jogo Dagoberto Bernardo faz a infiltração bola para Bernardo dominou Bressan marcando Bernardo costurou saiu na cara do Paulo Vitor chegou rasgando o Jonas e botou pela linha de fundo ele botou entre as canetas mas do Bressan por pouco não sai um gol do Bernardo um gol que seria uma redenção depois do choro doído da última quarta-feira 4 minutos vamos a 49 fim de jogo eletrizante para você em todo o Brasil ligado na Globo em cobrançarias canteio para o Vasco Bernardo e Dagoberto Dagoberto que é a bola curtinha e ele botou para o Guinha Azul Guinha Azul para Dagoberto aí os mais experientes mantendo a posse de bola a partir de agora 4 minutos de jogo Bernardo estava adiantado o Dagoberto não está impedindo não e olha só o que aconteceu o Dagoberto estava muito lá atrás ele percebeu que a bola não tinha força suficiente saiu como um louco e não chegou por um triço depois do gol olha onde está o Dagoberto ele falou vai dar rapaz vou lá a interpretação tanto do auxiliar como do ar foi correta no lance mas só impressionar o goleiro ele impede que o goleiro tenha a bola tranquila para quebrar Jonas tenta sair tenta botar o Flamengo no ataque vamos ver o Wallace cabeceou errado a bola fica no Júlio do Santos que virada para o Madson Madson claro e gol pela direita vamos ver o Madson tentou o drible Anderson Pico bola espirrada fica no Wallace o Flamengo sai no contra-ataque fim de jogo para prender a respiração bola para o Anderson Pico ele faz o levantamento para Eduardo da Silva dominou levou para o pé esquerdo chegou no An botou no vazio e faz o corte salva o Vasco bola com o Márcio Araújo outra vez o desvio do Cristiano Wallace está no ataque o Flamengo vai inteiro vai se expor e não tem outra solução Arthur Maia levantamento exagerado Rodrigo cortou agora fica com o Gabriel Gabriel cruzamento Alexandro passou Eduardo da Silva passou também agora ficou com o Pará Pará recebe na direita o jogo está parado mão do jogador do Flamengo do Eduardo da Silva mesmo que ele não tenha chegado a tocar como num lance de gol o Eduardo pode interpretar como atitude anti-desportista mas ele ele tenta ele tenta acho que toca também acertou o Eduardo e o Alexandro erra uma cabeçada no primeiro pau que não está acostumado a errar e agora o Vasco segura e faz o que tem que fazer no final de jogo o banco do Vasco de pé aqui já parece final de campeonato 47 o jogo já está mais de um minuto parado os jogadores mais experientes do Vasco como é o caso do Martim Silva acabou de levar o amarelo o Martim Silva cartão para o goleiro que fez duas defesas espetaculares a do Alexandro no primeiro tempo é daquelas que vão para a história do Maracanã e da carreira dele Martim Silva 47 e meio temos mais um minuto e meio o Wallace não quis dominar tocou de cabeça buscando o Gabriel bora no meio tentou fazer o domínio o Alexandro ele volta para ajudar sofreu a falta Márcio Araújo faz a cobrança para Pará Pará tem Eduardo da Silva passando ele fez o levantamento está marcado o impedimento do Eduardo da Silva o Gabriel está batendo para o gol mas está marcado o impedimento impedimento o Rodrigo Pereira Joia marcou impedimento do Eduardo da Silva é contigo é difícil mas eu acho que está é no centímetro isso aí 48 minutos 48 termina no Mineirão o Atlético vai a final do Campeonato Mineiro dois para o Atlético de virada um para o Cruzeiro São Paulo por enquanto vai caminhando para os pênaltis o juiz olha para o relógio levanta os braços e apita três anos depois onze jogos sem vencer o grande rival o Vasco da Gama ganha do Flamengo e vai a decisão do Campeonato Estadual vai contra o Botafogo vai só para interromper aqui desculpe o Gilberto ia comemorar com os companheiros Gilberto você estava no Canadá no início do ano volta para acabar com o jejum de três anos o que significa esse momento para você principalmente depois de ter levado um chute que deixou até uma cicatriz no seu rosto esse grupo merecia muito a gente lutou o campeonato todo a gente é um time que não desiste do começo ao fim e quando eu saí de campo no outro jogo eu falei que a gente ia ganhar porque a gente merecia ganhar a gente vinha numa crescente muito grande e o merecimento está aí hoje a luta que foi a determinação do grupo isso é muito emocionante para mim e a volta para o Brasil mais ainda obrigado Gilberto vai comemorar a festa do herói da classificação Luiz torcida do Vasco faz a festa no Maracanã aí foi o momento do gol Rafael Silva e Gilberto foram para os braços da massa jogadores seguem comemorando muito os dois próximos domingos Botafogo e Vasco na decisão do campeonato da Noca de 2015 Luiz diga agora uma avaliação do derrotado Wallace o que pode ser falado a partir dessa desclassificação o Flamengo está fora da final não fala nada se não fosse esse pênalti o jogo seria diferente seria 0x0 o Vasco não criou nada o Flamengo não criou nada então o pênalti define o jogo Luiz momento da comemoração dos jogadores nossa super câmera lenta mostrando imagens momentos deste 1 para o Vasco 0 para o Flamengo ela termina na arena Corinthians 2x2 Corinthians e Palmeiras Corinthians mantém a invencibilidade em casa mas vai decidir nos pênaltis agora uma vaga na final contra Santos ou São Paulo que se enfrenta daqui a pouco na Vila Belmiro seu campeonato paulista o Atlético venceu o Cruzeiro por 2x1 Luiz o Lucas Prato fez o gol da virada diga Edson temos tempo para mais um registro aqui com Rafael Silva imagino que se vocês todos foram comemorar com a torcida esse grupo tem uma particularidade nenhum dos jogadores desse elenco já tinha vencido o Flamengo jogando pelo Vasco o que foi determinante para essa classificação Rafael acho que nossa união a gente obedeceu tudo que o Doriva pediu ali para a gente dentro de campo a gente se impôs ali dentro do ritmo de campo ali para a gente então agora é desfrutar da vitória mas pensar na final a química está funcionando você foi campeão com ele ano passado está dando certo Deus vem abençoando aí espero que a gente possa levar mais uma final agora obrigado Rafael Luiz muito bem a gente vai ver agora o gol do Vasco comemorando e muito o gol do Atlético vou mostrar para você virar